Ok, estamos ao vivo. Esse delayzinho do YouTube que me mata. Mas você está ouvindo o YouTube também? Não, não, não. Eu só tenho ele aberto aqui do lado. De vez em quando eu dou uma olhada para ver se não travou ali, né? Mas não me baseio. Boa noite, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos novamente aos seminários da Biologia da Univille. Essa noite a gente vai ter uma temática muito interessante sobre biotecnologia. Então, teremos três temas, três palestrantes fantásticos aí que eu espero que vocês apreciem bastante. Eu lembro vocês que durante as apresentações vocês já podem ir fazendo perguntas. Essas perguntas ficam salvas no chat e a gente combinou de fazer o seguinte. Os três vão apresentar e aí ao final das três palestras a gente faz essa mesa redonda. Então, e aí a gente debate sobre as perguntas. A gente não. Eles debatem sobre as perguntas que vocês fizerem. Perfeito? Então, vamos só aguardar mais aí uns dois, três minutinhos até o pessoal ir conectando, né? Com o Ed Prash. E, enquanto isso, eu fico aqui enchendo a linguiça. É isso que eu servo, né? Brincadeira. Tá? Então, já temos alguns ilustres aqui. Professora Dalva, boa noite. Ah, os alunos. Sidmar, Andressa, Denis, Augusto, Angélica. Sejam bem-vindos. Ó, o Fábio já mandou um guten noite aqui. O pessoal é poliglota, né? Outra coisa. Ô, Sara. Boa noite. Aproveito também para agradecer ao Leandro, ao Igor e à Grace, né? Pela gentil aceitação, né? De apresentar aqui os temas em que eles são especialistas e que eles vêm trabalhando nesses tempos. É um tema que a gente, dentro da Univir, dos cursos de Biologia Marinha, de Biologia de Joinivir e da Licenciatura Biologia, a gente não tem visto com muita frequência, né? São pequenas pinceladas ao longo de uma ou outra matéria. Mas, ainda assim, a gente sabe da grande importância que a biotecnologia tem, né? Até por ser uma área temática dentro da biologia. Tá? Então, espero que realmente todos tenhamos uma ótima noite. Lembrando que, se vocês tiverem, palestrantes, algum problema, tá? Fiquem à vontade, abram o microfone, gritem e chamem no chat privado que a gente tenta ajustar, né? Olha aqui a professora Dahl. Estão vendo a imagenzinha ali, né? Estamos, estamos. Sim. É basicamente isso, né? As perguntas vão aparecer aqui durante as nossas falas e vocês vão poder debater livremente a partir disso. Tá bom, queridas? Perfeito. Tá ótimo. Ok. De acordo com o meu, já temos cinco minutos, 28 pessoas e aumentando. Beleza? Acho que podemos iniciar. Iniciamos com o Igor, é isso? Sim. Tá? Então, eu vou tirar Leandro Igreja da telinha por enquanto, também sumo. Igor, boa noite, muito obrigado. Por favor, fique extremamente à vontade. Obrigado, Emerson. Bom, obrigado, primeiramente, Emerson, pelo convite. Pessoal da Univille, boa noite a todos. É um prazer muito grande participar do evento de vocês. Pessoal, eu não trouxe hoje aqui uma apresentação para falar do meu trabalho em específico. Eu achei que seria um pouco chato falar do meu trabalho para vocês. E quando eu, a Grace e o Leandro estávamos conversando, discutindo sobre a matemática, etc., etc., eu julguei que seria interessante a gente fazer uma discussão aqui, no âmbito da minha palestra, sobre organismos geneticamente modificados. Então, focar dentro da área de biotecnologia e de biotecnologia vegetal, na questão dos organismos geneticamente modificados, porque é uma questão controversa, né? Então, eu quero fazer uma apresentação para vocês hoje, para mostrar alguns aspectos que eu julgo serem interessantes e para fomentar a nossa discussão a respeito da importância e de alguns preconceitos que existem em relação aos organismos geneticamente modificados. Eu vou fazer compartilhamento da minha tela. Aí, vocês me falam se vocês estão vendo a minha apresentação. Ô, Emerson, você me dá um feedback aí para ver se vocês estão vendo a minha apresentação? Ok, tá aparecendo, chefe. Tá aparecendo? Tá. Bom, obrigado. Então, é o seguinte, eu dei o título da palestra de hoje como Biotecnologia e Organismos Geneticamente Modificados. A polêmica continua, né? E, na verdade, eu queria focar na importância do conhecimento científico para a gente conseguir explorar de maneira mais satisfatória a biotecnologia para as demandas da sociedade, né? Quebrar alguns preconceitos. Bom, eu acho que é interessante a gente começar, inclusive para os meus colegas, a gente fazendo uma definição do que é biotecnologia. Porque eu acho que muitas pessoas, eles escutam o termo biotecnologia e eles julgam serem algo extremamente recente, né? Quando a gente fala em biotecnologia, tem muita gente que atrela o termo biotecnologia a tecnologias muito novas, né? Mas se a gente pegar a definição aqui pela FAO, né? Pela Food and Agriculture Organization of the United Nations, vocês vão ver que a definição, ela é muito abrangente, né? Então, biotecnologia para a FAO é a aplicação de sistemas biológicos, organismos vivos ou derivados de organismos vivos para fazer ou modificar produtos ou processos, ou seja, produzir bens ou serviços. Então, tudo que é produto, tudo que é bem e tudo que é serviço que é originado de um sistema biológico, né? De um organismo vivo ou de algo desse organismo, uma enzima, um produto, é considerado biotecnologia. Se vocês pensarem nessa definição tão abrangente, eu volto a fazer a pergunta, será que a biotecnologia, então, o uso da biotecnologia é algo recente? Pensando em quão abrangente essa definição de biotecnologia é. E aí a gente vai chegar na conclusão que, na verdade, biotecnologia é algo utilizado há milhares de anos, desde que o homem começou a domesticar plantas e animais, né? Para fazer agricultura, para fazer pecuária, ou mesmo utilizando animais como força de trabalho, né? Inclusive, micro-organismos. Está aqui, ó, uma das nossas grandes paixões, a cerveja, o vinho, né? Que são bebidas originadas do processo de fermentação alcoólica feita por leveduras. A gente nada mais está utilizando um organismo vivo para a produção de um produto, para a realização de um processo, que é a fermentação, né? Então, tudo isso, pessoal, são exemplos de biotecnologia. Então, acho que desde o início das civilizações, obviamente, a gente tem usado a biotecnologia, talvez sem até se dar conta que era um caso de biotecnologia, né? Mas o termo em si, biotecnologia, ele foi cunhado só em 1919 por esse engenheiro agrícola da Hungria, Karol Yerick, né? Quando ele descreveu no artigo dele, no livro dele, na verdade, a produção, né? Em larga escala de carne, gordura e leite em uma fazenda, e ele cunhou o termo biotecnologia da produção da carne, da gordura e do leite, né? Então, assim, a biotecnologia é bastante antiga, o termo biotecnologia só foi cunhado em 1919, mas talvez as pessoas tendem a pensar em biotecnologia mais atrelada a uma técnica muito mais moderna, a chamada biotecnologia moderna, na verdade, que veio com a técnica do DNA recombinante, né? Então, isso começou a acontecer na década de 70, então, a biotecnologia moderna, ela data da década de 70, mas, na verdade, as portas se abriram na década de 50, quando Watson, Crick e Rosalind Franklin, eles desvendaram a estrutura do DNA, a partir da estrutura do DNA começou-se a entender, né, a informação genética contida no DNA, como que o DNA continha a informação, como essa informação era transcrita em RNA, que era traduzido em proteína, todo esse conhecimento permitiu que, a partir da década de 70, os pesquisadores começassem a manipular o DNA. Então, a técnica do DNA recombinante vem a partir do momento que os cientistas começaram a cortar um fragmento de DNA, ligar esse fragmento de DNA em outro fragmento de DNA e, assim, recombinar esse DNA e dando origem, então, à biotecnologia moderna. Isso, basicamente, em micro-organismo, na década de 70 e, depois, isso foi tomando maiores proporções, na década de 80, com plantas, animais, etc, etc. Então, esse é só um histórico, só para a gente chegar no ponto que a biotecnologia, hoje em dia, ela é uma disciplina multidisciplinar, ela envolve diversas áreas da biologia, da química, da engenharia, do direito, da filosofia, da ética, tudo isso envolve, são áreas que a biotecnologia engloba. Então, tudo isso faz parte do que a gente faz em termos de biotecnologia. Trouxe aqui para vocês uma série de produtos de origem biotecnológica, dividido por setor, não vou focar neles, só para vocês verem que em diversos setores, agricultura, alimentação, química, enfim, todos eles têm produtos, bens ou serviços que são produzidos, ou que têm origem biotecnológica, ou produzidos a partir de biotecnologia. E aqui um apanhado, um mapa da biotecnologia do Brasil, esses dados não são tão recentes, não achei nada mais recente, isso aqui é de 2011, mostrando que 40% das empresas de biotecnologia do Brasil, elas estão na área de saúde humana, 15% de saúde animal, 13% de reagentes, agricultura, meio ambiente e até bioenergia. Dados também muito interessantes é que 95% dessas empresas, elas têm relação com universidades, institutos de pesquisa, então essa relação é bastante íntima, né, e que elas também empregam bastantes profissionais com títulos de mestrado e doutorado, né, então essas pessoas que se especializam fazendo pós-graduação, elas são bem acolhidas nas empresas que fazem biotecnologia, porque isso demanda, obviamente, um conhecimento bastante profundo, que vai fazer parte, inclusive, da palestra de hoje sobre essa questão do conhecimento. Bom, muito bem, isso aqui então só foi um geral, um apanhado geral da história da biotecnologia, que é algo antigo, mas também é muito importante nos tempos atuais, e aí eu chego, na verdade, no foco que eu quero dar hoje em termos de biotecnologia, que é sobre organismos geneticamente modificados, né, acho que a primeira coisa, como a gente começou definindo biotecnologia, a primeira coisa agora é também a gente definir o que são organismos geneticamente modificados, e eu espero que quando eu falo transgênicos ou OGMs, não venha na cabeça de vocês esse tipo de imagem, né, se vocês procurarem no Google transgênicos ou GMOs ou OGMs, e vocês olharem nas figuras, vocês vão achar muita coisa nesse sentido, né, coisas assim absurdas, que na verdade, para mim, são até engraçadas, né, eles pegam coisas que as pessoas têm medo, por exemplo, tem muita gente que tem medo de injeção, então eles colocam, representam transgênicos com um monte de seringa enfiada, olha esse milho todo enfiado de seringas, né, como algo, assim, bastante apelativo, o milho granada, né, eles fazem aqui pessoas comendo transgênicos e se tornando zumbis, que são coisas absurdas, né, ou mesmo, achei essa figurinha bastante interessante, o top tem os 10 alimentos mais causadores de câncer, em primeiro lugar, estariam os alimentos geneticamente modificados, olha aqui, uma questão, assim, para mim, é muito dramático, né, todo e qualquer alimento geneticamente modificado, ele necessariamente vai causar um câncer, é esse o tipo de coisa que eu gostaria de combater hoje, né, de maneira a trazer argumentos para vocês, para que vocês, caso pensassem dessa forma, não pensem mais, ou se entrarem em contato com isso, tenham um pensamento crítico para questionar esse tipo de coisa, tá certo? Então, alimentos geneticamente modificados, organismos geneticamente modificados, não são isso aqui, pessoal, tá certo? A lei de biossegurança do Brasil de 2005 definiu o que são organismos geneticamente modificados, então é um organismo, é um ser vivo que teve o seu material genético modificado por meio de qualquer técnica de engenharia genética, essa modificação pode ou não inserir genes externos no DNA do organismo, então é simplesmente um organismo que teve uma modificação no seu material genético, a partir daí, eu acho que vocês, estudantes de biologia, começam a entender como as coisas são muito mais simples do que aquela história de Frankenstein e alimento milho-granada, né, então é um organismo que foi modificado, que tem o DNA modificado, tá certo? Aí eu pergunto para vocês, tá bom, então o organismo genético modificado é aquele que teve o DNA modificado por engenharia genética, então será que a maioria dos alimentos que nós consumimos, eles não são geneticamente modificados? Será que só os transgênicos, os OGMs, são geneticamente modificados? E a resposta é claramente não, tudo o que nós comemos hoje em dia, todos os nossos alimentos de origem vegetal ou animal, eles são frutos de um processo chamado melhoramento genético clássico, né, então ao longo de toda a domesticação dos vegetais, dos animais por parte do homem, a gente sempre fez o processo de olhar para a variabilidade natural das populações e escolher aquilo, aqueles indivíduos que tinham características que nos interessavam mais, e isso era passado para frente, então eu vou, eu trouxe aqui para vocês dois exemplos muito expressivos na minha opinião, tá aqui o exemplo do milho, à sua esquerda, vocês podem observar o milho entre aspas natural, né, o milho, esse milho que a gente consome ele não existia na natureza, então o homem há 7 mil anos antes de Cristo ou 9 mil anos atrás, ele começou a cultivar essa espécie aqui que é chamada de teocinto, que é o ancestral do milho, veja o tamanho da espiga dessa espécie, é uma espiguinha minúscula de 19 milímetros, os grãos ficam dentro de casquinhas duras, não comestíveis, apenas 8 variedades e somente presente no México, que é o centro de origem do milho, né, então são características bastante ruins para uma cultura, o que aconteceu? Ao longo dos anos, dos milhares de anos, o homem foi verificando na população natural daquele plantava ali de teocinto, aqueles indivíduos que tinham características que interessavam, por exemplo, tinha um indivíduo que tinha uma espiguinha que ao invés de ter 10 ou 11 grãos, tinha 20, então ele pegava essa espiguinha, a semente dessa planta e colocava na próxima geração, aí na próxima geração tinha um indivíduo que além de ter mais grãos da espiguinha, ele tinha duas espiguinhas ao invés de uma, então ele usava isso daí e ia para a próxima geração, e isso tudo, pessoal, esses cruzamentos, essa seleção artificial que o homem fez, simplesmente olhando a população e selecionando aqueles que apresentam as características de interesse, chegou nisso aqui que vocês estão vendo na direita, que é o milho atual, ou os milhos atuais, né, que é uma espiga 10 vezes maior, cheia de sementes super saborosas, mais de 200 variedades adaptadas para o plantio em praticamente todas as regiões do mundo, diferentes cores, conteúdos nutricionais, e etc, etc, tudo isso feito por melhoramento genético clássico e tudo isso com base em modificação genética que aconteceu naturalmente ao longo desse processo. Um segundo exemplo que é bastante interessante é da melancia. À sua esquerda você vê uma melancia natural 5 mil anos atrás, uma melancia minúscula de 50 milímetros, né, muito dura, cheia de semente, pouco suco, obviamente, somente 6 variedades, né, limitada a uma região da África, e depois de 5 mil anos, depois de um longo processo de melhoramento genético clássico feito pelo homem, nós temos a melancia que nós comemos hoje, né, mais de 1.200 variedades também cultivada em tudo quanto é lugar do mundo, tem melancia vermelha, tem amarela, comi o teu dia amarelo, uma delícia, super saborosa, docinha, e etc, etc, tudo isso feito pelo processo de melhoramento, o homem foi pegando aquelas características de interesse, né, selecionando por meio de seleção artificial. E isso, pessoal, não está limitado a vegetais, né, olha para esses cachorrinhos aqui, né, nós temos uma quantidade enorme de raças de cães, vocês já pararam para pensar que, independente de todas essas características fenotípicas tão distintas, entre todas essas raças, eles pertencem à mesma espécie, tudo isso daqui é cachorro, por mais que eles sejam tão diferentes, eles são a mesma espécie, mas essas diferenças que vocês estão vendo, elas também têm base genética. E como que a gente, como que a gente chegou em 400 raças de cachorro? Fazendo cruzamento, a gente cruzou e foi selecionando aqueles cães que tinham características que a gente desejava, um funcinho mais achatado, um porte maior, um rabinho enrolado e assim por diante. Isso foi feito também por melhoramento, que às vezes a gente não pode nem chamar de melhoramento, né? Então, todas essas espécies que eu mostrei para vocês, pessoal, tanto de vegetais quanto de animais, eles foram, sim, geneticamente modificados. E eles foram modificados por esse processo de melhoramento genético clássico, que é baseado em cruzamentos, cruzam-se, né, espécies ou variedades ou indivíduos e faz uma seleção artificial baseado naquilo que nos interessa. Tá certo? O que eu acho que tem que ficar claro, pessoal, é que o melhoramento genético clássico, ele não está livre de problemas. Eu não quero aqui fazer um julgamento negativo de melhoramento genético clássico. Tudo que nós consumimos, basicamente, hoje em dia, é fruto de melhoramento genético clássico. A gente deve muito ao melhoramento genético clássico. Mas o que eu quero mostrar para vocês é que o melhoramento genético, feito de maneira clássica, ele não evita problemas. Eu trouxe um exemplo aqui do Belgian Blue. É um exemplo de melhoramento animal, né? O Belgian Blue, ele é uma raça de boi, de gado de corte, né? Gado de corte para consumo de carne oriunda do cruzamento dessas duas raças, a Chariloá e a Shorthorn, que deu origem a essa raça que tem uma condição de produzir uma maior quantidade de musculatura, né? de carne mesmo, né? Então você pode falar, olha que maravilha, você tem um gado que produz muito mais carne do que o gado normal. Você pode ver aqui que ele é muito mais musculoso. Mas, um dos efeitos colaterais, entre aspas, que foi observado ao longo do tempo, é que essa raça apresenta uma alta frequência de uma condição chamada de distócia, né? Que foi o afunilamento do canal, né? Vaginal da fêmea, que muitas vezes impede o nascimento dos bezerros. A conclusão é que muitos bezerros de Belgian Blue, eles têm que nascer por um processo de cesárea, né? A vaca, ela tem que passar por uma operação para remover o filhote, o bezerro. Isso foi um efeito que o melhoramento clássico, como não é uma coisa direcionada para tudo que a gente pensa, ele pode causar alguns problemas. É inevitável, né? Até certo ponto. Então, assim, isso aqui é só para mostrar que embora nós devemos muito ao melhoramento genético clássico, ele não está livre de problemas, certo? Então, quando a gente compara o melhoramento genético clássico e engenharia genética, em diversos pontos a engenharia genética ela tem vantagens. Por exemplo, no melhoramento genético clássico, você só consegue introduzir uma característica naquela espécie ou naquela variedade se ela estiver presente no pool genético da espécie. Em outras palavras, você não consegue cruzar um milho com uma mão. porque eles não são sexualmente compatíveis. Então, você não consegue trazer uma característica do mamão para o milho, por exemplo. Mas, pela engenharia genética, você pode trazer características de qualquer organismo para a sua planta. Pode ser, inclusive, de outros organismos que não sejam nem plantas. Pode ser um gene de humano, de bactéria, de fungo. Qualquer tipo de característica pode ser trazida. Enquanto o melhoramento genético clássico, não, porque demanda cruzamentos. Como eu mostrei para vocês agora no caso da distócia, o melhoramento genético clássico tem baixa especificidade, porque você mistura genes e genomas de dois organismos, dois genótipos distintos. Enquanto na engenharia genética, você só introduz aquela característica de interesse. Então, ela é muito mais específica. No melhoramento genético clássico, como é feito por cruzamento, ele demanda a propagação sexuada. Enquanto na engenharia genética, isso não é um problema, porque isso é feito por transformação genética. E um dos pontos muito importantes também é que o melhoramento genético clássico, ele é demorado. Pensem em espécies, por exemplo, mais arbóreas. Café, por exemplo, que é uma espécie que demora muitos anos para se reproduzir, para crescer. O melhoramento genético dura geralmente de 15 a 20 anos para gerar uma nova variedade. Enquanto a engenharia genética, ela tem o potencial de ser muito mais rápida. Novamente, pessoal, não estou criticando o melhoramento genético clássico. nós devemos muito a ele. Mas, não é inegável que a engenharia genética tenha um enorme potencial para ajudar em diversos desafios atuais da sociedade. Não incluindo somente produtividade, né? Mas também uma série de outros fatores, como alimentos mais saudáveis, aquecimento global e etc, etc. Eu queria focar o resto da minha palestra, pessoal, nesse artigo, que eu vou traduzir o título para vocês. Esse artigo, ele tem o seguinte título, A Atração Fatal ou Apelo Intuitivo da Oposição aos Organismos Geneticamente Modificados. Esse artigo, pessoal, ele é um artigo escrito por pesquisadores que trabalham com biologia molecular de plantas, que é o Frank, o Hirth e o Mark, e dois psicólogos, o Stefan e o Johan, né? E nesse artigo de revisão, eles tratam do seguinte tema. Por que que depois de anos e anos e anos, a gente está completando quase 30 anos de cultivo de plantas geneticamente modificadas, sem nenhum grande problema sendo reportado? Por que que os estudos mostrando a segurança e eficiência e o potencial dos organismos geneticamente modificados, por que que, mesmo assim, as pessoas ainda têm tanta rejeição a esses organismos? e eles trabalham três linhas psicológicas das pessoas, três questões que a população em geral coloca como desafios, como problemas para rejeitar esses organismos geneticamente modificados. E é isso que eu quero tratar a partir de agora e é o final, obviamente, que é o fim da minha apresentação, daqui para o final. O primeiro ponto, pessoal, que eles chamam de essencialismo. Então, o primeiro motivo de por que as pessoas rejeitam tanto os organismos geneticamente modificados é o que eles chamam de essencialismo. Eles acham, eles tratam de que as pessoas acham que o DNA é aquilo que carrega a essência de um organismo. E quando você modifica o DNA, você modifica essa essência. Então, eles até trazem diversos exemplos, né? Então, aqui está de novo o Frankenstein Food, mostrando para vocês, que é um exemplo que sempre volta, vou mostrar para vocês já já, é assim, se você trouxer um gene, que é um fragmento de DNA de peixe, por exemplo, e colocar isso aí no tomate, a pessoa vai achar que você está trazendo a essência do peixe para o tomate e que esse tomate, por exemplo, ele pode ter gosto de peixe, porque você trouxe um gene de peixe para o tomate. Porque quando você traz um DNA do peixe para o tomate, você está trazendo a essência do peixe para o tomate. É mais ou menos esse é o conceito de essencialismo, que o DNA, ele traz toda a essência do organismo como um todo, tá certo, pessoal? Esse negócio do peixe com o tomate, ele pode parecer até uma piadinha, vai ficar com o tomate com o gordo de peixe, etc, etc. Mas as coisas, vocês vão perceber com o próximo exemplo, como as coisas começam a ficar um pouco mais complexas, né? Há uns anos atrás, isso em 2015, houve uma discussão no Congresso sobre a rotulagem de alimentos que contém organismos geneticamente modificados. Se vocês observarem, todo alimento tem aquele T num fundo amarelo, uma plaquinha assim. E estava tendo uma discussão se deveria se manter aquele T ou não nos produtos. Se você olhar a ração de cachorro, tem, tudo que tem milho, sódia, tem esse Tzinho aí. E aí, a Folha de São Paulo, nessa época, ela abriu uma discussão para que pessoas a favor e contra a rotulagem dessem opinião. E eu trago aqui para vocês um fragmento do professor Najib Nassar, da UNB, que foi um dos responsáveis por trazer uma opinião a favor da rotulagem. Ele é contra transgênico. Ele é um melhorista e ele é contra o transgênico. Eu quero que vocês leiam comigo aqui esse fragmento do que ele falou. Ele falou o seguinte, alimentos geneticamente modificados, os transgênicos, eles não são comparáveis aos produzidos tradicionalmente, pois a transformação molecular envolve a combinação de dois organismos. agora prestem atenção. Um deles pode ser vírus ou bactéria para produzir o resultado mais desejável. Agora eu quero que vocês pensem o seguinte, vocês talvez são estudantes de biologia, não ficam tão preocupados. Eu quero que vocês pensem assim, nos pais de vocês, nos seus avós, nos seus amigos não biólogos, quando eles leem que o alimento que eles estão consumindo, ele foi produzido por uma transformação molecular envolvendo um vírus ou uma bactéria. O que vocês acham que eles vão associar? É a questão do essencialismo. Acho que todo mundo quando pensa em vírus ou em bactéria, pensa em quê? Em doença, em algo patogênico, porque é o que a gente está acostumado. Estamos vivendo uma pandemia de coronavírus, certo? Então assim, todo vírus ataca o ser humano? Não. Vírus de planta, eles são específicos de planta, eles não causam nenhum dano para a gente. E todo vírus e bactéria que são patogênicos, todo o seu genoma está envolvido com patogenicidade? Também não. Então para um biólogo, principalmente para um biólogo molecular, isso aqui não faz o menor sentido para ligar um alerta. Mas nós temos que pensar nas pessoas que não têm esse conhecimento, que é o grande foco da minha palestra, que é a falta de conhecimento, a ignorância. Ignorância não no sentido pejorativo, é no sentido de falta de conhecimento. Quando uma pessoa que não tem muito conhecimento pensa em vírus e bactéria, ela vai pensar necessariamente em doença. E quando o professor Najib falou isso, eu vou explicar para vocês o que na verdade é isso. Aqui vocês estão vendo um vetor, isso aqui é um plasmídio, que a gente utiliza para transformação genética de plantas. Esse fragmento aqui é o fragmento que é inserido no genoma da planta. E se vocês olharem essa setinha amarela que está escrito P35S, esse aqui é um fragmento que é um promotor, é um fragmento de DNA que é um promotor, é uma sequência regulatória que simplesmente regula a expressão do gene. O que a gente faz aqui é colocar o nosso gene de interesse nessa região rosinha aqui. Isso aqui é transformado na planta. Esse promotor aqui, pessoal, P35S, ele é um promotor de vírus. O que ele faz? Ele simplesmente faz com que o nosso gene de interesse seja expresso o tempo todo na planta. Mas ele não vai ser transcrito, ele não vai virar proteína, ele não vai fazer absolutamente nada além de controlar a expressão do gene-alvo. Mas ainda assim, ele é um promotor de vírus. E quando você fala vírus, a pessoa pode achar que a essência patogênica de um vírus, ela vai ser levada para a planta que foi geneticamente modificada. Para nós, biólogos moleculares, isso não há problema nenhum, nós entendemos tudo o que isso significa. Mas isso não é verdade para todas as pessoas. Mas vejam como usar isso, vírus e bactéria, na minha opinião, é uma coisa assim, que você tem, é tendencioso, você sugere a pessoa pensar no pior. Porque pode ser de qualquer organismo. É junção de dois organismos? Sim. Pode ser de outra planta também. Pode ser de um animal, pode ser de humano. Por que vírus e bactéria? Porque vírus e bactéria impacta, né? As pessoas pensam em doenças. Tá certo? E aí, essa questão do conhecimento, da ignorância, eu acho que é muito, muito latente, é uma coisa que a gente tem que pensar muito. E eu trago para vocês, nesse paper, que é um paper até antigo, já de 2007, é de um professor da Universidade da Califórnia, ele traz, nesse artigo dele de revisão, uma pesquisa que foi feita em supermercados americanos, lá nos Estados Unidos, eles fizeram uma série de perguntas para o público em geral sobre biotecnologia e transgênicos, né? E eu queria que vocês acompanhassem comigo como que foi essa pesquisa. E olha, olha o quão importante é a gente conhecer as coisas, né? O que vocês estão vendo aqui em porcentagem, pessoal, é a porcentagem de pessoas entrevistadas que responderam corretamente, ou seja, que demonstraram conhecimento correto sobre aquele assunto. A primeira pergunta que eles fizeram foi, vocês acham que nos supermercados norte-americanos são comercializados comidas que apresentam organismos geneticamente modificados? A maioria, 52% das pessoas, achavam que não. Somente 48% achavam que sim. Até aí tudo bem, às vezes não sabem que tem transgênico, tudo bem. O negócio começa a ficar mais complicado a partir de agora. A próxima pergunta foi, você acha que tomates ordinários, ou seja, tomates que não são transgênicos, eles contêm genes? 60% das pessoas acham que não. 60% dos entrevistados acham que um alimento normal, uma cana, um milho, um tomate, uma abobrinha, não contém genes. Eles não sabem o que é gene. Entende? Como é complicado? Se a gente colocar um gene de peixe no tomate, ele vai ter gosto de peixe? O tomate vai ter gosto de peixe? 58% das pessoas acham que sim, que é o essencialismo. Se você comer uma fruta geneticamente modificada, a fruta vai afetar, alterar os seus genes? 55% das pessoas acham que sim. Você come uma fruta transgênica e ela modifica o seu DNA. E aqui, nenhuma surpresa, vocês acham que genes de animais podem ser inseridos em planta? 70% das pessoas acham que não. Para mim, isso aqui é um dos principais pontos da minha palestra porque mostra o quão complicado é para a gente, nós que somos professores, nós que somos pesquisadores e nós que somos, em teoria, formadores de opinião. Quando você vai conversar com as pessoas, a gente tem que entender isso aqui, que elas não têm o conhecimento. Então, é difícil a gente conversar. Até no final, eu quero que vocês pensem, quando vocês têm que explicar o que é um transgênico, tente explicar para o seu pai, tente explicar para a sua mãe, vocês vão ver a dificuldade que é a gente tentar falar na linguagem não técnica, mais leiga. É super difícil, pessoal. Então, esse ponto aqui é um ponto crucial. As pessoas têm essas questões porque falta conhecimento. e trazer esse conhecimento não é algo fácil. O segundo aspecto que justifica essa rejeição, pessoal, é a questão do não natural. As pessoas acham que transgênico não é algo natural. Eu vi uma entrevista, inclusive, uma matéria não UOL, três semanas atrás, de uma nutricionista falando, é melhor não comer transgênico, o melhor mesmo é comer opções naturais. Estão achando que transgênico não é natural, uma nutricionista. E que a gente fazer isso, a gente fazer essas modificações genéticas nas plantas é a gente brincar de ser Deus. Bom, vocês que são biólogos, eu vou apresentar uma série de exemplos aqui de tudo que é modificação genética, que são processos naturais. Se a gente pensar na própria evolução, o que é evolução? Como que funcionou a evolução ao longo de todos esses milhões de anos? Simplesmente selecionando a variabilidade que aconteceu. Então, a evolução é um processo baseado, calcado em modificações genéticas, pessoal. mutações, deleções, transposições, rearranjos, permutação, poliploidias, tudo isso é modificação genética que acontece naturalmente. Tá certo? Naturalmente. E essas modificações genéticas que eu estou mostrando aqui pra vocês também surgiram ao longo desse processo de melhoramento clássico que eu mostrei pra vocês. como que a gente controla? A gente controla de não ter mutação na nossa abobrinha? De não ter nenhuma deleção? De ela não cruzar com outra variedade e ter rearranjo? Aí eu trago pra vocês aqui, isso aqui é um genoma de cana-de-açúcar. Cana-de-açúcar, todo mundo conhece, cana-de-açúcar é uma planta extremamente complexa em termos de genoma. O que vocês estão vendo aqui é a composição de cromossomos, aqui coloridinho, é a composição de cromossomos de variedades atuais de cana-de-açúcar que a gente cultiva. As nossas variedades atuais elas são híbridos, do cruzamento de duas espécies, a sacro-oficinarum e a sacro-espontâneo. Essas variedades, pessoal, elas têm a maioria dos cromossomos, cada uma dessas barrinhas coloridas é um cromossomo. Então ela tem um genoma de 10 gigabases, a maioria dos cromossomos vem de sacro-oficinarum, mas uma parte vem de cromossomos de uma outra espécie. A gente fez uma quimera aí, uma mistura de cromossomos de duas espécies. E olha que legal, uma parte dos cromossomos, como vocês estão vendo aqui, são recombinações. Um trecho do cromossomo vem de uma espécie, outro trecho vem de outra. Então, assim, é uma modificação genética extrema que aconteceu por melhoramento clássico e acontece naturalmente também. Certo? Uma outra questão que acontece naturalmente, você já deve ter ouvido falar, é a transferência lateral ou horizontal de genes. Isso é muito comum em bactérias. Vocês já ouviram falar, a bactéria pode adquirir resistência porque ela solta um vetor no meio, vem uma outra bactéria e pega esse plasmínio, esse vetor e consegue material genético da outra. Então, é muito comum em bactéria, mas em planta também foi comum. Então, essa imagem que eu estou mostrando para vocês aqui é uma filogenia de diversos grupos. Cada um desses ramos aqui representa um grupo de organismos. Todos esses ramos verdinhos são grupos de algas ou plantas. E todas essas setas que vocês estão vendo, pessoal, são eventos de transferência horizontal de genes, genes inteiros, vários genes que conferiram uma série de características para as plantas que vieram por meio de transferência lateral de genes. Genes que vieram de bactéria, de arqueia, de ameba, de animal, de fungo e hoje desempenham papéis extremamente importantes para o desenvolvimento e para a adaptação das plantas ao meio ambiente. Faz parte da evolução. Isso é uma transgenia natural. Tá certo? Lembram-se das endossimbioses? Nós temos mitocôndria e nós temos mitocôndria em animais somente e em vegetais nós temos mitocôndria e cloroplastos que eram bactérias. Então, durante o processo evolutivo, as células vegetais adquiriram não só uma nova organela, mas essas organelas têm genoma próprio. E ao longo da evolução, parte do genoma dessas organelas foi para o núcleo. Então, virou uma mistureba ali. Então, além de ter essa recombinação de genes dessas organelas para o genoma nuclear, essas organelas ainda têm seu próprio genoma e codificam genes importantíssimos para o desenvolvimento da planta. Então, é um processo extremamente drástico de aquisição de uma nova anela que aconteceu naturalmente, novamente. Mas, para mim, o exemplo mais legal dessa questão do não natural com natural é esse artigo que saiu há uns quatro anos atrás. E o que esses caras viram? Esses pesquisadores sequenciaram o genoma da batata doce, que é uma espécie vegetal que a gente consome muito. E eles viram que, naturalmente, no genoma da batata doce, pessoal, eles encontraram um T-DNA de agrobactério. Não sei se vocês sabem, mas a gente produz plantas transgênicas, o mecanismo pelo qual a gente produz planta transgênica é justamente por mecanismo utilizando agrobactéria. agrobactéria. A agrobactéria é uma bactéria de solo e ela tem a capacidade de transferir um pedaço de DNA para o genoma da planta. Por isso chama T-DNA, é DNA de transferência. O homem, o que que fez? O homem, uma vez que caracterizou esse mecanismo, começou a utilizar esse mecanismo para si mesmo. Então, modificou esse T-DNA para entregar genes de interesse. Só que, o que esses pesquisadores descobriram? Eles descobriram que a batata doce, vejam o título aqui, é um exemplo de um transgênico natural, porque ela naturalmente já tem T-DNA, pedaço, fragmento de DNA da agrobactéria que foi naturalmente entregue, incorporado, integrado no seu genoma. Aí você vai falar, ah, mas Igor, só tem batata doce. Não, eles continuaram esse trabalho e em 2019 eles mostraram aqui uma filogenia das angiospermas, na verdade, só de odicotiledona. Em todas essas ordens, ordem, hein, são ordens de plantas que estão em negrito, foram ordens em que eles acharam espécies que apresentam esse T-DNA e que seriam, então, naturalmente transgênicas, ou naturalmente apresentam um fragmento de DNA de bactéria no seu genoma. Então, a própria transgênia é algo completamente natural. E, pessoal, a última coisa que eu queria mostrar para vocês, que talvez é aquela causa mais comum, né, que é as pessoas acharem que o transgênico faz mal, na verdade, ele causa algum problema para a saúde, ele contamina, ele causa algum problema, como é aquele caso do câncer. E eu trouxe aqui para vocês uma série de estudos, geralmente meta-análises, né, o que é uma meta-análise? É aquela compilação de diversos estudos para dar um rigor um pouco maior, né, nesse caso. Esse aqui, ele mostra a junção de 24 estudos analisando os efeitos, né, do consumo de alimentos transgênicos por animais, em nenhum dessa compilação desses 24 estudos mostrou qualquer perigo ou qualquer ponto negativo em relação ao consumo desses organismos geneticamente modificados. Esse é o trabalho ainda mais legal. Eles monitoraram artigos por 30 anos, basicamente, de 1983, isso antes do início do uso de espécies transgênicas, vegetais, partindo, né, passando por 1996, quando esses alimentos, eles começam a ser cultivados até 2011, e eles analisaram dados, né, de artigos que analisaram qualquer efeito na saúde e na produtividade ao longo desse período. Sendo que esse período de quase 30 anos significa uma cobertura de quase 100 bilhões de animais. E analisando tudo isso desde antes quanto depois, eles não viram nenhuma tendência a uma menor produtividade animal ou problemas crônicos que apareceram na saúde animal pelo início da alimentação desses animais com alimentos, grãos, milho, sódio, basicamente, geneticamente modificados, tá certo? Aqui também uma meta-análise de 21 anos de dados de campo, também não vindo nada, na verdade, vindo até uma maior produtividade de milho, 24% a mais produtividade e menos micotoxinas que causam problemas para a nossa saúde. Na verdade, benefícios além da ausência de malefícios. E a gente tem que pensar, pessoal, que nem todo alimento que a gente consome, que é... nem todos os problemas em alimentos é causado por coisas que são transgênicas, né? Então, a gente tem uma falsa impressão que a gente precisa de segurança absoluta e a gente não pode garantir segurança absoluta nem para os alimentos convencionais. Eu aposto que vocês já ouviram falar que o ovo era o vilão do colesterol. Até uns anos atrás ele era vilão. Hoje ele já não é mais porque as pesquisas vão avançando e vão mostrando que, na verdade, as coisas mudam, né? Nosso conhecimento vai mudar. Então, a gente não consegue garantir segurança absoluta. É sempre relativo. E aqui estou mostrando para vocês, pessoal, a lista dos maiores alergênicos, né? Divulgada pela FDA dos Estados Unidos, é tipo a Anvisa dos caras, mostrando que os principais alimentos que causam alergias nas pessoas eles não são transgênicos. Leite, ovo, peixe, frutos do mar, castanhas, amendoim, etc, etc, eles podem causar problemas, no caso alergias, e eles não necessariamente são transgênicos. Ou mesmo medicamentos, pessoal. A gente toma um monte de medicamento e todo medicamento, ele tem efeito colateral, né? Mesmo os medicamentos mais triviais, paracetamol, dipirona, eles podem apresentar efeitos colaterais até graves, né? Os medicamentos são algo que são muito simbólicos. A gente nem dá bola para efeito colateral de remédio, mas eles estão lá. É certeza absoluta que tem, porque foi visto que tem, né? E eu trago aqui uma frase muito interessante que eu acho que serve para transgênico também, que é o presidente da Pfizer, presidente mundial da Pfizer, isso há alguns anos atrás, ele fala assim, ó. De alguma forma, nós criamos a imagem que os nossos produtos, os medicamentos, eles são totalmente seguros. Precisamos dizer que nenhuma droga é absolutamente segura. todo medicamento traz benefícios e riscos. O segredo é mostrar que os benefícios podem ser maximizados com o controle dos riscos. É exatamente isso, pessoal. Todo caso de transgênico, ele tem que ser analisado um a um. Quais são os benefícios que eles trazem? Quais são os potenciais riscos? Como que está essa balança aí? Vale a pena? Diante dos riscos que foram apontados? É como os remédios, né? Se eles curam 99% das pessoas e 0,001% apresenta esse problema, então vamos tocar pra frente. Tá certo? Também lembrando que nem tudo que a gente consome de alimento é saudável, né? Duvido que a sua nutricionista algum dia te falou assim, a partir de agora sua dieta vai ser calcada em Coca-Cola. Não. A gente sempre tenta alimentos mais saudáveis, vegetais, coloridos, etc, etc. A gente consome muita coisa que não necessariamente é saudável, né? E a gente implica com coisa que é extremamente testada e comprovada que é o alimento transgênico. E por outro lado, o alimento transgênico ele pode ser muito mais saudável. Não pense em transgênico simplesmente com aquele milho que é resistente ao glifosato ou a soja que é resistente à broca. A gente pode produzir tomates mais saudáveis como já foi produzido que são enriquecidos naturalmente com antioxidantes. O golden rice o tomate o arroz é enriquecido com carotenoide a soja com ômega 3 a batata que não produz a aclamida a biotecnologia não tem limite nesse caso. A gente pode trazer qualquer característica e produzir alimentos muito mais saudáveis que os tradicionais. Queria finalizar com essa frase esse aqui era um esse rapaz o Stephen Tyndale ele era do Greenpeace ele era completamente contra depois ele viu que ele estava sendo ignorante fazendo isso e estava ajudando a brecar grandes passos científicos e ele fala exatamente o que eu quero dizer para vocês eu acho que tudo deveria ser analisado caso a caso para que esse transgênico foi produzido os benefícios superam os riscos e finalmente em resposta esse é o último slide prometo em resposta àquele artigo que eu usei da atração fatal falando falando desses três pontos da oposição eu achei muito legal que houve essa resposta de um outro psicólogo também fazendo uma crítica a esse trabalho mas ele deixou uma frase muito legal que é a minha mensagem hoje para quem é biólogo e para quem é cientista é que o surgimento dos transgênicos trouxe um grande diálogo e uma relação muito complexa entre nós cientistas e os cidadãos os cidadãos são cheios de medo cheios de problemas mas eles também tendem a conseguir as informações mas que essa essa relação complexa ela não deve ser vista por nós cientistas e biólogos e formadores de opinião e professores como um conflito e sim como um desafio estimulante né da gente promover o diálogo promover as discussões e mostrar né os dados e as vantagens as desvantagens e ter uma discussão saudável estimulante e não um conflito e com isso eu gostaria de agradecer a todos pela paciência e novamente pelo convite obrigado Emerson finalizei aqui perfeito Igor ótima fala excelente tema imagino que muitos que lá né vamos ver o que vai rolar daqui pra diante fantástica Igor muito obrigado pela palestra obrigado vou incluir aqui o Leandro Igor te bota um stand by um pouquinho Leandro muito obrigado novamente pela pela presença pela parceria de sempre né meu grande amigo aí desde um bom tempo já por favor fique extremamente à vontade aí com a sua palestra Obrigado Emerson obrigado a todos da Univille agradeço fiquei muito feliz com o convite e é um prazer também tá falando aqui entre dois professores com uma experiência incrível com uma carreira incrível então pra mim também tá sendo bem gratificante e também pelo lado mostrar um pouco o que eu tenho feito o que o grupo de pesquisa que eu tô inserido tem feito né e novamente o Emerson que é o grande amigo aí de longas datas nos conhecemos desde o do mestrado em Curitiba no FPR então temos muita história aí nesse longo caminho bom eu vou compartilhar aqui deixa eu ver se eu consigo fazer vamos ver se eu consigo se só me avisa Emerson se você tá vendo a minha apresentação por favor assim que aparecer eu incluo ela aqui não foi ainda? ainda não opa deixa eu ver o que eu fiz de errado ah tá já descobri ah ok pessoal lembrando podem incluir as perguntas aqui no chatzinho que ao final das três palestras a gente direciona ela para os dos palestrantes valeu Leandro agora sim né sim sim tudo bem ok por favor por favor me avise se cair a internet se travar tá porque agora eu não tô conseguindo ver ninguém então só me avisa aí bom novamente agradeço e dando continuidade a ótima palestra do professor Igor sempre falando tão bem explicando tão bem esses temas hoje eu vou trazer aqui falar um pouquinho mais sobre as ferramentas biotecnológicas e a relação com as espécies nativas né que inclui desde o conhecimento básico as estratégias de conservação né eu sou pesquisador postdoc lá no laboratório de biologia celular de plantas é um laboratório que é coordenado pela professora Eni Flo lá no Instituto de Biosciências da USP no mesmo departamento que inclusive o professor Igor se encontra então pegando um pouco o gancho do que o professor Igor falou anteriormente biotecnologia ele explicou muito bem o conceito de biotecnologia então nada mais é do que você pegar aplicar certas ferramentas para obter certos produtos de interesse né então tudo que você quer de interesse tem uma intervenção do homem aí para obter algum produto quando a gente fala de biotecnologia de plantas geralmente associa algumas algumas temáticas né a gente sempre associa intuitivamente a produção uma grande produção uma produção de alimentos com qualidades melhoradas processamento redução de água pesticida agrotóxicos ou seja isso no mundo ideal funcionaria muito bem mas outra coisa que isso é muito associado à biotecnologia vegetal é que isso é sempre aplicado à agricultura e à indústria né claro isso de fato é você tem o Brasil mesmo é um polo de excelência na biotecnologia de plantas voltadas ao agronegócio e à indústria mesmo mas a gente também tem que entender que a biotecnologia não é só aplicada para esses fins né o que eu quero trazer hoje aqui é essa aplicação né dessa temática voltada para a conservação para o meio ambiente então eu acho que até vai ser um gancho talvez para a professora Grace na próxima palestra e a gente sem querer a gente acaba deixando um pouquinho o meio ambiente de lado quando se fala em biotecnologia vegetal quando na verdade a aplicação de tudo isso na verdade tem que resultar numa melhora de qualidade do meio ambiente então quando você aplica biotecnologia vegetal em agricultura ou seja você consegue produzir alimentos com maior quantidade e menor espaço menor espaço de tempo e uma indústria mais verde você acaba também ajudando ao meio ambiente conservando o meio ambiente e não só isso quando a gente fala em biotecnologia vegetal a gente também pode aplicar essa tecnologia para recuperar o que já foi degradado então a gente ao longo das últimas décadas a gente tem voltado a biotecnologia nesse aspecto de conservação do meio ambiente e para recuperar de fato o que a gente já perdeu e como isso seria feito uma das técnicas seria de produção então a gente tem que produzir mudas para recuperar por exemplo grandes áreas que continham árvores espécies nativas que são de difícil propagação então uma delas é fazer uma propagação de sistemas vegetais que pode ser através da reprodução sexuária que é a produção de sementes ou seja a fusão dos gametas feminino e masculino resultando no zigoto você tem um embrião mas veja que isso funciona muito bem para espécies agronômicas para grãos alimentícios para espécies vegetais nem sempre isso é fácil de obter é muito difícil de você não é tão comum você encontrar grandes quantidades de viveiros vendendo semente de espécies nativas então até porque quando você entra no mundo das espécies nativas é tudo muito particular diferente do que as espécies mais conhecidas usadas para alimentação para bioenergia que já são monocultura são uma menor quantidade de espécies diferentes e que vem sendo estudado há longos anos e a outra maneira seria através da reprodução assexuada aqui eu destaco a macro propagação acho que uma das técnicas mais conhecidas da macro propagação está aqui em Xertia isso é um pouco mais próximo da gente e da população em geral acho que todo mundo já teve uma tia avó que foi na casa da vizinha pegou um galinho da árvore que estava bonito que estava florido levou para casa colocou num vasinho de água esperou enraizar e plantou então como o Igor disse ela já fez biotecnologia ela não sabia ela já fez um clone quando a gente fala em clone até assusta um pouco as pessoas em geral mas na verdade é quando você simplesmente tira um pedaço de uma planta e consegue fazer ela fixar crescer e gerar indivíduos você tem exatamente um clone e sem intervenção do homem as plantas já tem essa tecnologia já tem esse mecanismo então a gente estudar as plantas nesses processos também faz a gente entender melhor isso e como que a gente poderia usar isso no nosso benefício até para as outras plantas e tem também xeritia enfim várias técnicas para algumas espécies nativas isso funciona para outras não mesmo assim você ainda demanda algum certo espaço um certo tempo para adaptar todas essas técnicas mas também existe outra técnica de propagação assexuada uma delas é um conjunto de técnicas de micropropagação são técnicas de cultura de tecidos onde você consegue cultivar in vitro literalmente in vitro em tubos de ensaio em frascos fragmentos vegetais e que dependendo do estímulo da condição que aquele material vegetal cresce você consegue determinar rotas de morfogênese que eu vou exemplificar aqui nos próximos slides então existe a técnica de organogênese embriogênese somática que eu vou exemplificar aqui então aqui já dando um exemplo de uma espécie nativa que é a cariniana legales o nosso jequitibá rosa uma das maiores árvores do Brasil esse grupo de pesquisa que é da Universidade Estadual do Norte Fluminense aqui eles desenvolveram um protocolo de micropropagação dessa espécie então eu vou demonstrar a técnica já exemplificando aqui é um tubo de ensaio que contém um meio de cultura aqui é um meio mais escurinho porque tem um carvão e aqui é um mais translúcido esse meio de cultura ele é geleificado com ágar então ela é como se fosse uma gelatina e ali você tem todos os nutrientes sais necessários para a célula vegetal crescer e se desenvolver tem também açúcares porque a planta não vai fazer nessa condição ela não vai fazer fotossíntese então você já dá o produto da fotossíntese então o que eles fizeram aqui foi pegar as sementes de jequitibá inocular em vitro germinar você tem uma planta crescendo dentro de um tubo de ensaio eles fragmentam essa plântula você consegue pegar partes que tem gemas axilares gemas axilares são brotinhos que ainda não se desenvolveram os que estão adormecidos eles individualizam isso em frascos e aqui no meio de cultura existe todo um trabalho um balanço de colocar um hormônio vegetal sintético no meio de cultura que pode ser uma oxina citocinina um estimula o enraizamento outro estimula a formação de brotações então dependendo desse balanço você pode induzir ou estimular a formação de novas brotações formando microestacas e você pode novamente individualizar e voltar para o ciclo anterior então aqui você tem uma etapa de multiplicação através de um de uma única plântula você consegue criar muito mais e a cada subcultivo disso é mais do que exponencial você pode duplicar triplicar quadriplicar dependendo da espécie em algum determinado momento você pode individualizar colocar em um outro meio de cultura que contém hormônios que vão estimular a formação das raízes e essas plântulas já enraizadas você consegue climatizar e levar para a casa de vegetação e repovoar uma área que foi degradada eles estão fazendo nesse exato momento um trabalho muito bonito que entra com a Universidade Federal de Viçosa então eles estão pegando as espécies vegetais lá em Brumadinho que foi devastado por aquele acidente ambiental e estão levando para o laboratório fazendo estaquias e provavelmente vão utilizar as técnicas de micropropagação para repovoar com a própria variabilidade genética do local então pequenos fragmentos que você consegue produzir muitas espécies obviamente esses protocolos são muito fáceis de alcançar em espécies comerciais como espécies lenhosas já consagradas como pinos eucalipto por algumas espécies nativas existe sempre o desafio então existe todo um trabalho uma linha de pesquisa para otimizar essas técnicas aqui é um outro exemplo da cedrela fícilis que é o cedro rosa onde simplesmente a técnica em si o protocolo em si não é tão eficiente mas aí você acaba testando novos meios de cultura aqui eu estou dando um exemplo de um grupo de compostos chamado poliaminas que eu estudei bastante eu vou falar um pouquinho mais delas mais adiante são consideradas hormônios vegetais porque regulam o crescimento e desenvolvimento eles testaram em diversas concentrações colocando essas poliaminas sintéticas no meio de cultura e você consegue observar que de fato entre o controle e aqui esse tratamento você tem um boom de crescimento ali então você permite multiplicar e obter maiores resultados então a partir daí você começa também estudar ter uma linha de pesquisa para entender por exemplo a ação dos hormônios vegetais de certos compostos você pode testar diferentes concentrações de açúcar cada um cada composto vai te dar uma resposta diferente para otimizar essa técnica uma outra técnica que eu gostaria de falar que eu vou focar mais daqui em diante é a embriogênese somática então a embriogênese ou seja a formação de um embrião na natureza ocorre na sua maioria pela forma zigótica ou seja da formação do zigoto a fusão do gameta feminino masculino com as técnicas de cultura de tecido você tem a possibilidade de induzir a formação de embrião através de células somáticas células que somam então são células que da parte vegetativa da planta células da folha do caule da raiz então através de estímulos corretos você consegue formar o embrião a partir de células somáticas por isso que se chama embriogênese somático então vamos supor você tem a sua plantinha vou pegar aqui um disco folhear um pequeno corte da folha vou enocular em um meio de cultura onde ali vai estar um balanço de algumas de alguns compostos alguns hormônios vegetais e a partir dessa folhinha vai começar a formar um embrião somático que depois entre aspas você pode germinar esse embrião e formar uma planta mas pensa eu tirei um pequeno disco pensa que essa folha eu posso tirar vários discos e a partir dessa cada disquinho eu posso formar vários embrões então é uma técnica de propagação em larga escala muito eficiente você pode formar de forma de ter obter esses embrões de forma direta ou de forma indireta e aqui tem uma parte muito interessante dependendo do estímulo que você aplica nesse explante nesse tecido somático essas células que estavam especializadas por exemplo se você usa folha que você tem células epiderme parênquimas elas podem recredir de certa forma ocorrer uma desprogramação genética ali onde elas retornam a um estado meristemático células do meristema então elas ficaram um pouco diferenciadas como se fosse uma célula as tronco então se você olhar no microscópio ele forma esse calo que é essa massa de célula e ela não tem muita definição e aí a partir disso você consegue dar um estímulo por exemplo para formar uma raiz formar uma parte aérea ou formar um embrião que novamente você vai ter a germinação e a formar a planta e isso você pode virar um ciclo até obter um grande número de plantas então por exemplo em pequenos espaços de laboratório em placas de petra em frascos de Enemar você pode construir você pode ter produzido uma floresta inteira o potencial de uma floresta inteira então isso é uma técnica aplicada muito em espécies comerciais e que nos últimos nas últimas décadas muitos grupos de pesquisadores brasileiros têm aplicado isso nas espécies nativas brasileiras com a intenção obviamente de ter protocolos para no momento crítico a gente poder reflorestar poder repopular essas áreas que foram perdidas ou então você manter esse material in vitro que pode ser mantido por longos anos então é um banco de germoplasma que você pode ter em pequenos espaços bom tendo esse conceito dessa técnica esses conceitos básicos hoje eu vou trazer um pouco focar mais aqui num exemplo de uma espécie que é muito conhecida de vocês inclusive a araucária angustifória que é a aplicação desses estudos de embriogênese somática então vou falar um pouco da embriogênese gótica somática de araucária até onde a gente conseguiu desenvolver essa técnica para repovoar a araucária e o que a gente avançou em termos de conhecimento tá e aí vou tentar trazer aqui um pouquinho um aspecto mais multidisciplinar da biotecnologia o Igor falou muito bem sobre essa parte de engenharia genética não vou focar nisso isso não se aplica tão bem nas espécies nativas isso é algo que tá um pouquinho longe da gente mas a gente utiliza outras ferramentas que são utilizadas na biotecnologia para entender processos que levam ao desenvolvimento e por que a araucária? A araucária além de ser uma espécie nativa a única comífera do gênero araucária no Brasil ela é um fóssil vivo a família araucária é uma das famílias mais antigas ainda viva ainda presente das coníferas das gimnospermas então estudar o desenvolvimento embrionário também leva a gente a entender como que foi a formação do embrião ao longo da evolução das plantas então entender como que o embrão foi desenvolvido como que se deu a evolução das gimnospermas para angiospermas então e como que alguns genes alguns processos estavam presentes nos surgimentos da araucária se estão até hoje e aí a gente começa a entender um pouco aquilo que o Igor falou também dessa descoberta de coisas da evolução das mutações que ocorrem naturalmente além disso obviamente a araucária tem todo esse apelo de conservação de repopulação hoje sabemos que ela por mais de um século ela foi explorada intensivamente de forma muito rápida então a ocorrência natural hoje é apenas 2% por mais que a gente ainda veja bastante araucária principalmente no sul mas não se compara ao que tínhamos no passado isso aproveitando o gancho do professor Igor também algo que a gente precisa reforçar a população ainda tem pessoas que acham que a araucária não está acabando mas ela está acabando ela sobreviveu a era glacial era uma espécie muito resistente ela era mais avançada para o norte do país mas hoje ela se restringe apenas a alguns pontos do sul e aqui do sudeste e isso levou ela a ser ela não entrou ainda em processo de extinção mas ela está criticamente ameaçada de extinção pela lista vermelha da IUCN que é uma organização mundial que trata das espécies ameaçadas então tem esse apelo então assim precisa-se ter estratégias de de repovoamento da araucária várias tentativas já foram feitas por exemplo no estaquia tem um grupo de Curitiba do professor Zanetti que ele conseguiu avançar mas estaquia lembra que é pegar um galho e enraizar a araucária tem um probleminha aí né os galhos da araucária não são exatamente assim como na maioria das espécies elas são sofrem de pleiotropismo pleiotropismo desculpa que elas são horizontais então você modificar para enraizar fazer esse galhinho entender que ela mudou de posição não é uma coisa tão fácil ele tem avançado mas como eu disse ainda é uma técnica que está em desenvolvimento e tem também assim deixar a araucária repovoada sozinha é uma coisa meio complicada a gente devastou ela de uma forma muito rápida e o ciclo de vida dela é longo então o pinhão que a gente conhece que vende no mercado que é para consumo uma vez que ele germina ele tem uma alta taxa de germinação mas até alcançar o indivíduo adulto que vai produzir que vai ter os órgãos reprodutores que procorrer a fecundação e depois ter o desenvolvimento dos embrões pelo menos são 15 anos da germinação até esse indivíduo na fase adulta né além disso ela tem elas são dióricas então você tem um indivíduo masculino feminino eu sempre brinco que quando eu falo que eu desenvolvo pesquisa com araucária eu falo nossa eu tenho uma araucária no meu quintal quanto será que vai dar pinhão eu falei então eu acho que você não vai ter pinhão tão cedo entendeu você precisa de mais indivíduos você precisa ter a sorte de ter machos e fêmeas existe alguns casos monóicos sim de ter os dois as duas estruturas né reprodutoras masculinas e femininas mas são alguns casos então assim e ainda tem o caso da demora então assim obter ter protocolos eficientes como a embrogênio somática que você consegue desenvolver embriões de uma forma muito mais rápida sem depender de ocasionalidades é uma vantagem então como que funciona esse protocolo que a gente vem estudando ao longo dos últimos anos né e até onde que a gente avançou uma vez que não é tão simples obter essas técnicas né então primeiramente a gente usa como material inicial eu dei aquele exemplo do disco foliar para o aralcárea não funciona tão bem se vocês lembram bem a folha de aralcárea não é uma coisa tão fácil de se manipular mas tem também uma característica fisiológica né da folha em si então o nosso material inicial é um embrião é um embrião zigótico imaturo não é aquele pinho que é encontrado para consumo é um embrião é um pinhão que ele é bem no início do desenvolvimento a parte interna que o megagametófito que seria o material tecido de reserva de nutrição do embrião ele é translúcido não é tem não é aquela cor opaca que a gente observa normalmente é isso é coletado uma vez ao ano então finalzinho de novembro primeira quinzena de dezembro eu já coletei isso já trabalhei no laboratório no Natal então mas é o melhor material já testado até hoje para iniciar esse protocolo então esse pequeno embrião que é minúsculo aqui mostrando no parque estadual de Campos do Jordão aqui na Serra da Mantiqueira na divisa entre São Paulo e Minas Gerais é um parque que tem muita aralcária aqui sou eu e aqui começa a dificuldade porque o aralcário é uma árvore de porte alto conto com a ajuda de um mateiro seu anésio muitas vezes ele sobe na árvore eu passo o podão para ele ele pega lá do ápice nem sempre temos pinhões cones aquelas pinhas muito de fácil acesso então esse embrião ele é inoculado no meio de cultura a partir desse embrião aqui ocorre então de forma indireta as células vão se multiplicar em torno desse embrião então pouco diferenciadas entra numa etapa de proliferação e multiplicação esses pequenos calos aqui celulares eles vão ser renovados com o meio de cultura onde eles estão crescendo e isso acaba multiplicando esse material em um determinado momento a gente vai coletar essas células aqui e vai passar para uma outra etapa uma etapa onde aqui você só está multiplicando então as células só estão multiplicando 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 porque esse é o estímulo que ela está recebendo mas em um determinado momento você vai mudar esse estímulo então você vai colocar agentes promotores da maturação que pode ser um hormônio vegetal como ácido abscísico poliaminas e outros agentes que vai dizer o que? que para essa célula parar de multiplicar então ela vai parar de crescer e ela vai começar a se diferenciar então a partir dessas células você vai começar a ter a formação de um embrião esse é um embrião no estágio globular que posteriormente ele vai evoluir para um estágio cotiledonar vai ter o início aqui da formação dos cotiledones do embrião vai crescer mais um pouquinho até chegar nesse estágio aqui daqui faltaria só mais uma etapa quem obteu o embrião maduro muito próximo do que a gente observa na semente porém esse é o nosso gargalo esse é o nosso grande buraco no protocolo para fechar esse ciclo da araucária então muito se evoluiu nos últimos 30 anos quando teve o início dos estudos da da embriogênese da micropropagação de araucária e esse é o ponto que chegamos mas infelizmente ainda não conseguimos fechar esse ciclo por algum motivo esses embriões não evoluem para a etapa de maturação então impedindo de formar pequenas mudas em vitro que possam ser reflorestadas né então é um processo demorado esse ciclo só que demora dessa etapa para essa demora 45 dias esse início também demora 60 dias para a formação aqui demora alguns meses a gente até obteve um material estável e aqui desse estágio para esse estágio demora 6 meses aí eu falo poxa mas será que ainda vale a pena? vale aqui eu estou numa sala de crescimento do laboratório onde essas células vão ficam crescendo ficam encobadas estou segurando uma placa de pétrico meio de cultura cada bolotinha branca aqui é um calo desse de araucária para cada calo desse eu consigo fazer pelo menos 10 placas dessa que eu vou dar o estímulo para formar o embrião em cada placa dessa eu já contei de 40 a 80 embriões globulares tudo bem que a partir daí apenas alguns ainda estão se desenvolvendo nessa etapa mas ainda assim então pensa se você fazer uma conta de padaria o quanto que não é possível isso partindo de uma semente porém a gente também encontra uma outra dificuldade que além de não fechar esse ciclo cada embrião zigótico ele vai gerar uma linhagem celular diferente um genótipo diferente algumas linhagens que depois formam o calo quando induzidas cultivadas vão formar aqueles embriões que eu mostrei no slide anterior que se encontram aqui outros sementes outros embriões vão gerar as linhagens que nem sempre vão formar esses embriões então a gente fala que é uma linhagem que existem linhagens que respondem as condições que a gente aplica e umas linhagens que não respondem então a gente além de não fechar esse ciclo a gente conta ainda com essa genótipo dependência mas isso nem de tudo é ruim porque você tendo esse extremo oposto que uma forma o embrião e outra não forma a gente começa a estudar entender mecanismos processos bioquímicos genes que que levam a formação do embrião e que não levam a formação isso dá conhecimento básico isso é ciência básica que a gente pode levar e aplicar para outras espécies ou mesmo na araucária então pensa a araucária é uma gimnosperma uma planta assim evolutivamente está lá embaixo na escala evolutiva então a gente começa a entender ou até descobrir genes e mecanismos que quando surgiu se ainda permanece se não permanece então assim do ponto de vista do conhecimento básico isso é extremamente interessante então para tentar entender fechar esse ciclo entender esses mecanismos os grupos de pesquisas no Brasil que estuda a anaucária embriogênese não somos os únicos tem um grupo de pesquisa em Florianópolis temos na USP temos lá na UENF no norte fluminense no Rio de Janeiro tem também o professor que trabalhou com estaquia em Curitiba então assim existe um grande esforço que muitas pessoas não sabem em torno da araucária então ela é realmente interessante então ao longo de 30 anos desde o início do desenvolvimento dos protocolos passamos por grandes etapas de caracterização bioquímica para entender o que acontece e recentemente a gente tem entrado no mundo da biologia molecular depois eu vou falar um pouquinho mais do que é esse final da seta então ao longo dessa fase primeira fase a gente começou os grupos anteriores antes de eu ir para o laboratório caracterizaram muito o que acontecia na semente então a embriogênese somática o que acontece no in vitro é um processo análogo ao que acontece na natureza então entender o que acontece na natureza nos dá informação para reproduzir artificialmente em laboratório então hormônios vegetais como alxina ácido abcísico proteínas aminoácido aqui novamente o grupo de poliaminas que é um grupo muito interessante de se estudar foi caracterizado ao longo do desenvolvimento do embrião nas sementes de araucária e isso de certa forma já foi reproduzido no material in vitro então o vanildo em 2006 lá no biocell lá na USP ele viu que em estudos anteriores que tinha essa importância das poliaminas aputecina espremidina espremina no desenvolvimento embrionário ele resolveu testar colocando essas moléculas sintéticas no meio de cultura e aqui nessa curva de cima onde estou passando é a curva de crescimento das células ele mediu o crescimento das células crescendo lá na in vitro e quando ele colocava uma dessas moléculas no meio de cultura ele viu que o crescimento ele ia diminuindo conforme a poliamina testada isso é interessante porque no momento que a gente quer que as células parem de crescer e desenvolva o embrião o crescimento tem que ser cessado isso é uma das maneiras para diferenciar as células a gente não quer que ela continue proliferando tanto então assim isso já foi um resultado ao mesmo tempo que ele viu mudanças morfológicas se você pegar aquele grupo de células e olhar no microscópio você tem esse padrão são dois tipos celulares células do suspensor células embriogênicas eu não vou entrar em detalhes sobre esses tipos celulares mas o importante é que esses aglomerados celulares são os mais importantes que são a partir daqui que formam os embriões somáticos então conforme ele ia adicionando o poliamina ele viu que essas massas pró-embriogênicas elas evoluíam porém não foi o suficiente para formar o embrião e aí em 2007 a Neuse Stein também participando do grupo em parceria com o professor Guerra com a professora Enia e o professor Guerra ela foi entender o que que essas poliaminas também afetariam nessas células ela observou que essas poliaminas tudo bem controlavam o crescimento celular mas acabavam aumentando os níveis em doses de ácido abcísico que é um hormônio necessário para o desenvolvimento dos embriões isso é interessante de certa forma isso foi interessante mas também aumentava os níveis de auxina em dose que dessa forma para a araucária não seria interessante na verdade ela tem que diminuir os níveis de auxina aumentar os níveis de ácido abcísico então assim não é simplesmente colocar lá ir testando fazer dose e resposta porque você perde muito tempo com isso e não consegue chegar a algumas conclusões algumas vezes é certeiro você testa alguma coisa tem um resultado ótimo e algumas vezes não além disso essas próprias poliaminas naquelas duas linhagens que eu mostrei elas também foram associadas com esse comportamento de formar embrião ou não então assim começamos a compreender um pouquinho mais o que todos esses compostos estavam associados então a partir disso passamos da etapa de caracterização bioquímica na verdade a gente continua ainda mas começamos a focar no nível mais basal de informações que são entender quais genes são expressos e quais proteínas estão presentes e como que isso a gente pode como que essa informação a gente poderia levar para tentar desenvolver os processos envolvidos na formação de embrião mas antes de falar de transcriptoma proteômica que são essas técnicas mais modernas de ômica a gente tem que entender o que é de fato o que são esses temas então vou fazer uma pausa aqui bem rapidinha para conceitual só para atualizarem vocês então isso remete um pouco ao passado de Watson e Crick o Igor falou um pouquinho também das estruturas do DNA e tudo mais que por sinal faz 68 anos da descoberta então a partir do momento que entendemos que as informações para a formação de um organismo estão contidas nessa molécula do DNA nessa molécula do profita começamos a montar um esquema de fluxo de informação molecular de informação gênica então o DNA ele abriga sequências de bases necrotídicas determinadas sequências em algum momento eles são transcritas para uma outra molécula chamada RNA que pode ser um RNA mensageiro que carrega uma mensagem e que essa molécula então vai ser traduzida para formar uma sequência específica de aminoácidos formando então o polipeptídeo que pode gerar proteínas e ter outras funções então esse é o dogma central da biologia molecular e obviamente não é tão simples tão linear muita coisa acontece nos entremeios e aqui ainda continua os estudos vai ainda se expande para os metabólitos enfim para outras camadas então podemos dizer que genoma o genoma é o conjunto completo de genes o DNA independente da condição fisiológica o genoma ele está presente em cada célula de um organismo ele não é alterado ele está presente independente se está na folha na raiz no caule no fruto o DNA está lá ele é estático o transcriptoma é o conjunto completo de transcritos são os RNAs em uma célula e também faz parte do transcriptoma a sua quantidade o quanto desses RNAs é encontrado então eles estão associados a um estágio de desenvolvimento específico ou de uma condição fisiológica então enquanto o DNA está presente em todas as células o RNA pode não estar presente porque determinada condição que a planta esteja crescendo ele pode expressar um gene ou seja transcrever para um RNA ou não em resposta ao ambiente então o ambiente ou uma condição fisiológica pode induzir a expressão de um gene na forma de RNA que posteriormente é traduzido que pode ser traduzido para uma proteína então constituindo aí o proteoma que é o conjunto de proteínas dependente da condição fisiológica também então quando eu falo que a gente começou a estudar e entender o transcriptome proteômica é entender o conjunto de genes que são expressos em cada estágio de desenvolvimento ou em cada condição biológica da embriogênese de araucália e a partir daí então de 2015 começamos a realizar estudos comparativos entre embriogênese zigótica e somática então aqui você tem os estágios os principais estágios de desenvolvimento do embrião zigótico e aqui aquelas duas linhagens que são opostas e aqui a linhagem que forma o embrião e aqui foi realizado um transcriptome então foi analisado um sequenciamento de todo o RNA que é expresso em todos esses tecidos foi o primeiro transcriptome de araucária publicado em 2015 também em 2016 foi realizada a proteômica então todo foi sequenciado identificado todas as proteínas entre essas duas linhagens para entender então nesse conjunto os genes que são expressos em cada condição e mais as proteínas que estão presentes nessas duas condições recentemente o Bruno que eu vou mostrar mais adiante ele também realizou a metabolômica de todo esse desenho experimentado de todas essas amostras então que é uma camada posterior ainda ao conjunto de proteínas tá então a partir de 2014 2015 2016 a gente começou a entrar nesse mundo mais bioquímico molecular mais a fundo e tudo isso é o que? quando você começa a juntar camadas de informações você começa a entrar num mundo chamado de biologia de sistemas é entender o sistema como um todo então não mais focar só na caracterização vamos medir quanto que tem descomposto quanto que tem de outro mas vamos entender como que que é isso num contexto maior como que eles estão interagindo e tudo isso pra tentar responder esse gargalo que a gente tem enfrentado com a araucária mas ao mesmo tempo descobrindo informações novas então a araucária também é um sendo ela uma espécie tão antiga tão ancestral pode trazer informações que as espécies atuais não trazem e isso pode ser utilizada por exemplo na engenharia genética como o Igor bem falou a araucária resistiu a tantos processos a tantas eras então ela pode ter um mecanismo ali ainda adormecido de superar por exemplo situações de seco situações de muito frio entendeu e que pode ser aplicada nas espécies de interesse agronômico então com esse conjunto com essas duas análises tivemos um conjunto enorme de dados então foram obtidos aproximadamente 20 mil sequências que poderiam ser possíveis genes sendo expressos naquelas condições e também quase 2.400 proteínas só que existe todo um trabalho de identificação disso então obviamente é impossível poucas pessoas trabalharem para identificar todos esses genes demoraria muito então a gente acaba focando pequenos projetos no grupo de pesquisa para entender mecanismos principais mecanismos de interesse e com isso eu vou mostrar obviamente foram várias pessoas vários alunos que passaram nesse grupo estudando essa grande quantidade de dados mas eu vou focar aqui nos dois trabalhos de doutorado que foi o meu que eu defini em 2017 e do Bruno em 2018 sobre a orientação da professora Eni que é responsável pelo grupo e focando então nesse na Araucária como indivíduo partindo desses dados de proteômica de transcriptômica e toda aquela bagagem de informação que a gente carrega lá desde os anos 90 então aqui só para exemplificar por que a gente avança tanto nessas tecnologias avançadas né nessas nessas abordagens mais atuais mas e o que a gente consegue de retorno para isso né então o Bruno no doutorado dele na tese dele renderam acho que quatro ou cinco capítulos né um deles já está publicado já tem mais três escrito manuscrito que saem em processo de publicação esse foi o primeiro que e o Bruno ele focou no metabolismo de carboidrato como os carboidratos açúcares estão envolvidos no processo da formação do embrião tanto lá na semente quanto na embriagência somática né e para isso ele tinha uma hipótese que era que envolvia o status metabólico então o status metabólico né que envolve o metabolismo de carboidrato diz assim quando você tem um status metabólico baixo existe algumas proteínas algum grupo de proteínas que impede o desenvolvimento desenvolvimento é sempre crescimento e diferenciação então nesse caso a célula estaria ali mais mantida num status mais a célula estaria numa condição mais estática ou apenas se dividindo né mas sem se diferenciar sem tomar algumas rotas morfogênicas num status metabólico alto outro grupo de proteínas ou complexo de proteínas levaria ao desenvolvimento né e nesse caso poderia inclusive levar a formação de um embrião tudo isso tem moléculas envolvidas nesse esquema né como a teralose 6-fosfato que vão sinalizando tudo dentro da célula no nível molecular e bioquímico tudo ocorre por forma de sinalizações e com isso né eu não vou entrar em gráficos não vou detalhar gráficos acho que hoje não é o objetivo disso é na verdade mostrar essa multidisciplinaridade dentro da biotecnologia de plantas dentro da botânica né e que informações isso pode ser aplicado e qual a importância disso nesse caso de uma espécie nativa então a partir disso ele chegou no modelo final comparando a formação da semente envolvendo todos os mecanismos que estão presentes no metabolismo de carboidratos na formação de sacarose de amido e nesse status né de metabólico e comparando com a embrogênio somática levando em consideração aquelas duas linhagens uma que forma embrião e a outra que não forma né lembra que esse é um mecanismo interessante de comparar esses opostos então você vê que mecanismos que fazem parte da formação do embrião que não fazem e que pode trazer grandes informações de forma geral ele observou que aquela linhagem que forma o embrião ele tem né um mecanismo muito parecido com o que acontece na embrião 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 a gente consegue chegar na embrião igual estágio estágio globular ele se assemelha muito já numa linhagem que não forma o embrião existe vários gaps ou várias vias ou vários genes que não estão sendo expressos ou que estão tomando ou que estão ocorrendo de forma anormal então aqui a gente já percebe que a linhagem bloqueada a nível de estágio metabólico ela tem ocorre de forma diferente de uma linhagem responsiva da semente esse foi um dos resultados principais resultados que ele teve como eu disse tem outros trabalhos que ele desenvolveu outros resultados não mostrei aqui ainda porque não estão publicados mas no futuro próximo vocês vão podem ficar sabendo desses resultados que estão bem interessantes inclusive de comunicação célula a célula e falar um pouquinho mais puxando um pouquinho mais a linguiça para o meu lado eu estudei particularmente a via de biosíntese das poliaminas como eu disse anteriormente são compostos que regulam o crescimento como eu mostrei lá atrás eles interferem no crescimento e desenvolvimento do material crescendo em vitro mas também em material ex-vitro e eu a partir dos dados de transcriptoma eu resolvi estudar a via metabólica inteira porque lá atrás foi demonstrado que colocando no meio de cultura você interfere no crescimento interfere em outros hormônios vegetais mas a gente não sabia como se é que é simplesmente colocar porque você coloca acaba interferindo em muitas coisas muitas outras vias metabólicas então eu quis entender isso para ver como que ela se dá como que ela funciona para eu poder de repente manipulá-la de alguma forma não necessariamente a partir da engenéria genética mudando um gene ali outro aqui não mas de que forma então ela é uma via curta mas que ela está envolvida em outras vias como o etileno que é um outro hormônio vegetal vários aminoácidos fazem parte dessa via inclusive arginina e ornitina são substratos para biosíntese de poliaminas e o teu catabolismo também gera várias espécies reativas de oxigênio como peróxido de hidrogênio e também são envolvidos no metabolismo energético então o primeiro passo que eu fiz no meu doutorado foi tentar identificar toda essa via de biosíntese de poliaminas na semente então eu queria entender como é que ocorre a transição de um estágio de um estágio de desenvolvimento para o outro nessa via metabólica e como depois eu poderia testar isso em vitro foram sementes que eu coletei lá em Campos do Jordão também pulei toda a parte de gráficos acho que não é interessante mas o que eu queria mostrar é que para cada estágio de desenvolvimento tanto no embrião como na parte do mega gametops que é o tecido de reserva de nutrição do embrião eu consegui ver quais são os aminoácidos mais associados ou que tem uma maior correlação significativa para a biosíntese dessas poliaminas em cada estágio e quais os principais genes da via daquela via para cada etapa que tem uma enzima e tem um gene que vai codificar para uma proteína para uma enzima e que estão associados de forma significativa nesse metabolismo para então eu poder entender como é que de forma o que precisa acontecer em vitro que se assemelhe isso que passe de um estágio globular que é onde até onde a gente chegava para um estágio que formasse os cotiledos isso rendeu uma capa da revista na revista que eu publiquei esse artigo foi capa dela e essa é uma outra parte interessante que a gente faz no Brasil que é você desenvolver pesquisas com espécies nativas e eu sempre reforço isso a importância de estudar espécies nativas que é você levar isso ao mundo então embora no mundo um ou outro já ouviu falar de araucária muita gente não conhece quando você tem uma capa de uma revista de importância internacional uma capa muito conhecida na área uma revista muito conhecida da área você acaba fazendo que o mundo academia o mundo acadêmico lá fora virem os olhos para essas espécies no Brasil e eu sempre falo uma planta é um mato até que ela não tenha importância então a partir do momento que você dá uma certa importância ela deixa de ser mato ela deixa de ser cortada ela deixa de ser roçada então dar essa importância então esse é um outro ponto importante de fazer esse tipo de pesquisa com espécies nativas então a partir daqueles dados eu fui entender como que é esse metabolismo nas células nas células que estão crescendo em vitro e como eu vi que a arginina e a anitina são realmente os principais substratos para a biosíntese dessas moléculas o que eu fiz foi alimentar essas células colocar esses aminoácidos no meio de cultura e ver o que acontecia nessa loucura toda não se atentem a toda essa informação é a figura do artigo mas o que eu quero mostrar aqui é que a partir do transcriptoma dos dados bioquímicos que a gente tem e que a gente analisa nesse tipo de experimento a gente consegue ver o que acontece o que que esses aminoácidos que eu alimentei as células mas que já tinha nela mas que eu dei a mais o que que eles aumentam o que que abaixa em toda essa via metabólica uma das coisas interessantes foi esse aminoácido aqui a citrolina que teve um aumento muito grande de quase 400 vezes do que era o normal e quando eu analisei os aminoácidos lá no pinhão eu vi que um dos aminoácidos que tinha maior quantidade era a citrolina então opa esse é um ponto que eu consegui de certa forma mimetizar a condição que acontece na natureza de repente aqui pode ser um ponto interessante para explorar no futuro então assim não é um trabalho que fecha que de fato vai te dar resposta mas que vai te dar novas portas novos pontos para ser explorados né além de então aqui foi um dos pontos que eu identifiquei desse trabalho esses foram vários mas eu quis focar nesse e aqui dentro desse mesmo trabalho eu fiz um trabalho bem legal que eu coloquei um aminoácido cada aminoácido que eu coloquei e alimentei a célula eu coloquei um aminoácido marcado radioativamente com carbono 14 isso permitiu acompanhar para o ponto da via metabólica esse aminoácido ele vai caminhando né se ele vai ficar mais aqui entre os aminoácidos dessa parte superior da via se ele vai para a via de biosimpe das poliaminas se ele vai ser catabolizado e vai para outra rota isso eu fiz na linhagem que forma embrião e na linhagem que não forma durante dois dias de crescimento das células e no final de 14 dias e aqui foi um resultado muito interessante que aos dois dias nessa linhagem a maior parte dessa arginina eu encontrei no aminoácido da citronina então de fato ela vai parar ali né e não outras vias que vão induzir a formação da citronina e uma pouca parte fica na via de biosíntese de poliaminas e em alguma parte vai para o GABA que é um outro aminoácido que é resultado do catabolismo da degradação de poliaminas e quando você tem essa degradação você libera peróxidos de hidrogênio então são espécies reativas que sinalizam para diversas funções na célula ao longo de 14 dias todo esse fluxo é alterado então pouco se vai para a citronina uma parte volta para o aminoácido ornitina e outra parte fica então na via de poliaminas e pouco é degradado para o GABA quando a gente olha para a linhagem bloqueada é um padrão muito diferente então se você olhar aqui é muito parecido com o que está aqui nos 14 dias e aqui você tem um acúmulo muito maior de putrecina putrecina em grandes quantidades não é ideal para a formação do embrião então corrobora que aqui realmente essa via metabólica pode também estar associada ao não desenvolvimento do embrião então de repente mesmo aos dois dias que você tem menores quantidades de poliaminas talvez ela ainda esteja no momento mais acelerado do metabolismo do que ela deveria estar então aqui são pontos a gente começa a entender pontos que são ideais de se manipular a gente consegue entender verificar que não precisa fazer uma engenharia genética e sim só com aminoácidos você consegue já alterar genes expressão gênica dessa via como também alterar toda a via metabólica todo o conteúdo que está associado a isso e de fato a partir desse trabalho teve o trabalho de um outro pós-doc que ele começou a testar esses aminoácidos entender e ver como que isso evoluía esse artigo não está publicado ainda mas ele teve alguns resultados bem interessantes com isso e um outro dado importante e talvez um dos principais que a gente tem focado nos últimos anos a partir do transcriptoma essa é a Paula ela que publicou o transcriptoma de Araucária em 2015 e no próprio artigo ela percebeu nesse conjunto de genes que ela comparou entre o embrião zigótico e o embrião somático de Araucária aqui é uma microscopia eletrônica de varredura de um embrião somático de Araucária ela percebeu que no embrião globular no zigótico da semente ela viu que alguns genes estão envolvidos na distribuição de auxina o auxina é um hormônio que atua em diversas rotas morfogênicas da planta então ele sinaliza para a formação de raiz expansão de folha expansão celular e também a formação de embriões e alguns genes em algum determinado momento do desenvolvimento do embrião ele tem que partir do estágio globular e começar a formar os cotilervos que saem dessas são protuberâncias que vão sair desses pontos para que isso ocorra certos genes eles mudam a expressão esses são genes que o produto final são proteínas que vão ligar a outros genes então assim é uma cadeia de sanalização gênica e que vão direcionar o fluxo de auxina para essas extremidades do embrião formando então estimulando o desenvolvimento do embrião e quando ela olhou para o embrião somático ela percebeu que ocorre uma expressão não correta desses genes e é uma má distribuição da auxina ao longo do cabeça embrionária então isso impedindo em vez de estar nas extremidades a auxina fica concentrada no ápice do embrião impedindo a formação correta do estágio cotidiano então a auxina é outra via metabólica que a gente está estudando que vamos ter a olho para entender como que isso ocorre ao mesmo tempo disso tudo quando a gente pega os dados em conjunto do transcriptoma dos genes que são expressos mais a proteômica a gente observou que alguns genes e proteínas que são associadas à regulação da expressão gênica e só para relembrar lembrando do dogma central você tem o DNA o gene que é transcrito no mensageiro que é traduzido para uma proteína como eu disse isso aqui não é linear não é uma coisa tão fácil nesse meio que acontece muita coisa como um mecanismo de splice alternativo na própria DNA você tem processos de mitilação que é como se fosse uma chavinha de liga e desliga de alguns genes e do processo do mensageiro para formação de uma proteína no processo de tradução você pode ter mecanismos que regulam também esse evento porque obviamente dependendo de uma condição fisiológica da célula ela vai produzir muito RNA para formar essa proteína mas chega um momento que ela precisa acessar isso e um dos mecanismos é você parar você bloquear esse mensageiro para que ela não seja traduzida então são mecanismos de regulação pós-transcricional transcricional e essas proteínas que foram identificadas no conjunto do transcriptome proteômico são proteínas envolvidas nessa regulação pró-transcricional o André quando publicou em 2016 a proteômica ele viu que a Argonauta que é uma proteína que vai que vai estar atuando nessa regulagem ele viu que ela está em menor quantidade nessa linhagem bloqueada e maior quantidade na linhagem responsiva que foi o embrião e de forma contrária essa outra proteína que está envolvida também no mecanismo que regula todo esse envolvimento da regulação pós-transcricional tem um perfil oposto então de certa forma há um desbalanço na regulação de genes que formam proteína nessas duas linhagens um desses mecanismos que impede a tradução do RNA para formar uma proteína são os microRNAs então aqui novamente você tem a fita do DNA você tem a expressão de um RNA de um gene formando um RNA mensageiro que numa rota comum ela vai formar a proteína mas existe no DNA também alguns genes que vão transcrever para pequenos RNAs são microRNAs são fragmentos pequenos de RNAs que se ligam a esse mensageiro e formam essa fita dupla que é uma condição anormal uma condição quase bizarra dessa molécula da célula impedindo que formem a proteína e isso levou ao meu projeto atual de pós-doc que eu estou trabalhando atualmente que é identificar microRNAs que estão presentes nessas linhagens tanto na linhagem responsiva e bloqueada aqui só para exemplificar estou estudando um monte de microRNAs mas esse é um exemplo que eu estou estudando atualmente então eu analisei esse microRNA que ele é chamado de MIR-160 durante a etapa de proliferação onde as células só estão crescendo se dividindo e quando elas passam a formar um embrião somático o que eu observo é que esse microRNA aumenta a sua atividade quando passa dessa etapa para essa etapa ao mesmo tempo cada microRNA ele se liga no mensageiro então cada microRNA tem um mensageiro alvo e um deles é esse cara aqui chamado Alcine Response Factor é um dos genes envolvidos na resposta aos níveis de auxina que pode inclusive direcionar o fluxo de auxina para uma correta formação do embrião então nessa etapa aqui nessa transição dessas etapas quando aumenta o microRNA diminui de certa forma diminui a expressão desses genes aqui e faz com que exista um aumento da auxina mas não é tanto ao contrário do que é observado uma linhagem bloqueada que não forma o embrião você tem maior expressão do microRNA na etapa de proliferação e diminui quando passa para a maturação e de forma contrária que é sempre um jogo de um sobe e outro desce esse gene alvo ele aumenta e ao mesmo tempo os níveis endógenos de auxina aumentam demais lembra que eu falei novamente os níveis de auxina para a rocária não devem estar em níveis tão altos que impede a formação do embrião induz mais a proliferação da célula e o que isso a gente vê na placa de Petri células que formam embrião elas crescem menos elas proliferam menos e as que não formam embrião elas ficam se multiplicando internamente então isso corrobora com os dados que a Paula encontrou no transcriptoma ao mesmo tempo que corrobora com os dados da proteômica falando das regulações pós-transcricionais então assim o que eu quero mostrar ficou um pouco complexo aqui mas não não se preocupem tanto é que a gente avança nessas técnicas nesse aprofundamento de dados que é justamente para a gente fechar gargalos maiores infelizmente nessas técnicas você pode às vezes contornar algum problema de formação de embrião ou não fazendo dose e resposta de forma um pouco mais empírica mas chega um momento que isso precisa de uma investigação mais profunda mas ao mesmo tempo a gente está identificando mecanismos básicos de uma 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 e isso comparando com outras espécies a gente pode entender o que acontece era o caro o que acontece em outras espécies e de que forma isso aconteceu na evolução só para vocês terem uma ideia eu estava estudando o gene esse gene aqui o argonauta e eu vi eu não tenho a imagem aqui mas é ele a arquitetura da sequência gênica tem várias regiões específicas do gene desse gene argonauta que você analisando na escala evolutiva quando você entra em angiospermas quando surge angiospermas ele ganha um trecho a mais na sequência desse gene que antes não tinha em gimnospermas em brióspers em algas então a gente acaba também entendendo usar a araucária as coníferas como um ponto da evolução então tudo isso é um conjunto de dados que a gente fecha para entrar nessa biologia de sistemas olhar isso como um todo e obviamente no futuro a gente poder fechar aquele ciclo e encontrar uma obter essa araucária simpática essa não é a araucária a angustiforha é outra espécie de outro gene de araucária provavelmente é do Chile ou da Austrália mas para ter essas plântulas em vitro que a gente possa repovoar a araucária ou pelo menos para a gente armazenar isso como um grande banco de informações bioquímicas e moleculares então para finalizar não quero estender mais do que acho que eu já falei bastante e claro que nada disso é feito sozinho então vim exemplificar o nosso caso o nosso grupo de estudo que é coordenado pela professora Iny que tem a Amanda uma excelente técnica de laboratório que faz as pesquisas que faz as análises bioquímicas teve eu e o Bruno como os últimos não que foram os últimos dela mas são os mais recentes doutorandos formados por ela também contamos com pessoas externas como o seu Anésio lá em Campos do Jordão que nos ajuda nas coletas vários pós-docs já passaram pelo nosso grupo muitos deles bioinformata quando você trabalha com dados ônibus você tem uma grande quantidade de dados então você sai do mundo do Windows e entra no mundo da programação da tela preta com várias linhas além de ICs essa foi minha aluna de iniciação científica esses dados de microRNAs são do projeto resultados do projeto dela parceria com outros laboratórios do próprio instituto do próprio departamento o Bruno atualmente está trabalhando com o professor Marcos Buqueride trabalhando com o Cana o professor Buqueride é o diretor do instituto atualmente esporadicamente ela aparece na TV dando entrevista falando um pouquinho sobre as pesquisas a professora Magda que é do laboratório de genética molecular de plantas não tenho ainda parceria com o Igor espero terem um futuro próximo e com a Grace de repente também e com mais pessoas além disso a gente consegue fazer parcerias internacionais então como eu disse a Araucara chama atenção do pessoal lá fora porque é uma espécie que eles não têm e que tem um comportamento às vezes muito diferente das outras espécies quanto mais difícil maior o desafio mas também é mais gratificante as descobertas então aqui a Ana Alonso e o Maridela que são da Ohio State University na verdade eles já mudaram de universidade e também aqui o casal Minosha Rakesh Minosha Subashi Minosha New Hampshire que trabalharam comigo na análise do estudo de poliaminas da Via eles são especialistas em metabolismo de poliaminas e também a gente sempre pensa no futuro então atualmente a gente está fechando parceria com um grupo tentando fechar uma parceria com um grupo de pesquisa lá da República Tcheca e claro vou agradecer aqui tanto o grupo Biocell o Departamento de Botânica o Instituto de Biciências da USP a Porta da USP e todas as agências de fomento foi bolsista a FAPESP desde o meu doutorado sou bolsista a FAPESP atual no meu postdoc mas também contamos com financiamento da agência do CNPq da CAPS da Petrobras algum tempo atrás e é isso que eu queria trazer hoje eu agradeço mais uma vez a participação o convite perguntas no final pode me mandar pode me escrever também é óbvio que as pesquisas de Araucara vão muito além mas eu quis trazer um pouco aqui do avanço das técnicas modernas que muitas vezes nem eu vi na minha graduação que às vezes parece tão longe que a gente vê com aqueles avanços da medicina e parece que é uma coisa que está tão longe mas na verdade existem implantes e está mais perto do que a gente imagina né e por isso encerro minha apresentação seu microfone está mutado Everson errou o cara não aprendeu a dar aula online ainda né é absurdo querido muito obrigado foi uma excelente palestra eu comentei ali no finalzinho né tipo o gasto né querido falar do que a gente gosta demais né meu cara não é muito bom mas é isso aí perfeito Leandro já temos mais algumas perguntas aqui também então eu vou passar a palavra para a Grace vou te deixar em stand by só um pouquinho ok Grace olá muito bem boa noite todo mundo buenas muito obrigado novamente né pela disponibilidade e vou te deixar aqui com esses queridos todos fica à vontade tá bom tá bom obrigada tu me diz se estiver aparecendo tá tudo certo já aparecendo aparecendo bom pessoal para quem ainda ainda está começando a noite a gente vai continuar falando sobre biotecnologia né que é esse tema tão apaixonante e hoje eu vim com esse título aqui mostrar como a gente pode aliar as biotecnologias né o pessoal da ambiental às vezes acha que como eu estava comentando com o pessoal lá existe uma dicotomia que é totalmente errada com a biotecnologia vegetal nós precisamos aliar as ferramentas né então estudos e ensaios que são feitos em biotecnologia ambiental servem também e são sim aplicados em biotecnologia vegetal obviamente buscando que é o nosso tema né por uma agricultura mais sustentável tá eu vou falar brevemente sobre mim eu nasci em 1986 em São Paulo das Missões pronto estava procurando o pointer nasci no interior do Rio Grande do Sul em 86 sou bióloga formada pela Federal de Santa Maria depois eu vim aqui para o Sudeste né vim fazer mestrado na USP de Ribeirão Preto e acabei me estendendo mais né ficando para o doutorado também certo durante o meu mestrado e o doutorado eu era orientada pela professora Maria Helena de Souza Goldman e um dos nossos objetivos era estudar né essa estrutura bonita que nós temos que é o pistilo né o órgão reprodutor feminino das plantas né nós temos muito interesse em estudar analisar as interações moleculares né que estão envolvidas na regulação do desenvolvimento desse órgão e durante o meu doutorado eu tive um período de doutorado de sanduíche em Warningen na Holanda e nesse nesse momento né eu tive como objetivo estudar então o fruto o desenvolvimento do fruto do tomateiro né o tomate então lá nós utilizávamos Nicosiana Tabacum como planta modelo né o nosso ratinho das plantas digamos né das plantas tropicais e aqui eu comecei a estudar de uma maneira mais aplicada também analisando interações moleculares né envolvidas entre proteínas DNAs e proteínas todas elas envolvidas no amadurecimento do tomate e em 2017 eu iniciei um pós-doutorado na Grambio tá no centro de cana daqui de Ribeirão Preto que é do Instituto Agronômico mas em parceria com a Grambio certo e nesse pós-doutorado eu não sei se vocês conhecem a cana energia ela é uma cana mais robusta mais fibrosa e tem um crescimento vertical bem mais expandido em relação a uma cana convencional cana de açúcar né então pelo por essas características né de aumento de fibras também de desenvolvimento em ambientes mais restritivos né mais desérticos mais áridos ela é uma ótima pra promoção né pra biosíntese de etanol de segunda geração ela tem essa alta produtividade vertical sobrevive a vários cortes com menor custo de produção e o mais interessante é que ela não compete né como milho nos Estados Unidos a cana aqui no Brasil ela não compete com a indústria de alimentos então por isso ela também seria uma ótima ferramenta pra biosíntese né um ótimo modelo pra biosíntese de etanol de segunda geração então durante esse pós-doutorado nós tínhamos o objetivo de aumentar a biomassa e melhorar a sacarificação garantindo então uma melhor rentabilidade na produção de etanol 2G e pra isso sim nós fizemos transgênicos nós fizemos canas energias transgênicas né com adaptações otimizações para esses protocolos em cana energia né então nós enviamos mais de mil eventos eventos transgênicos né para a nossa estação experimental da Grand Bill que fica em Alagoas né infelizmente nós tivemos que enviar as canas para Alagoas não pudemos ir para lá desses mil eventos são cinco cultivares de cana energia que foram transformados então por hora nós temos sete eventos elites já selecionados e a performance desses eventos está sendo avaliada no campo em condições de campo que é lá que nós precisamos avaliar se realmente ela é boa ou não temos bons resultados e obviamente em vista uma possível negociação colocar esses eventos no mercado certo isso é o que todo mundo sonha na verdade entretanto em 2018 e 2019 eu assumi como docente temporária na USP certo mas em 2019 já tendo encerrado esse meu pós-doutorado empresarial eu também assumi junto com outra colega na gestão da biofábrica do instituto agronômico do centro de cana certo nesse meio tempo nesse meio da pandemia eu assumi novamente porque meu contrato como docente temporária é vindo encerrado aqui na USP eu assumi novamente como docente na USP e esse meu contrato temporário vai até 2023 como eu costumo dizer do meu futuro eu ainda não sei mas quando a gente pensa em futuro tem algumas coisas que são certas né e uma das coisas que a gente mais pensa em relação ao futuro é em relação a produção de alimentos produção de fibras geração de energia para uma população que vai aumentar mais ou menos 20% nos próximos 20 anos então aqui eu trouxe um gráfico para vocês que analisa o fator de produtividade total que é uma taxa que no fim das contas vai mensurar mudanças na eficiência com que os insumos agrícolos são transformados em produtos então o que é insumo e que vai ser transformado em produto e aqui nós temos três análises que foram feitas né em verde nós temos uma taxa global desse fator de produtividade total que é requerido para atender essa população em 2050 vejam como é crescente essa taxa global do FPT do fator né em laranja nós temos qual é a taxa atual então né nós estamos aqui mais ou menos qual é a taxa atual em relação a taxa requerida e em roxo nós temos a taxa atual em países de baixa renda e vejam como essa taxa diminuiu certo e isso daqui não pode continuar dessa forma então nós precisamos fazer alguma coisa e quando a gente fala em conseguir mais comida mais fibra né mais energia para essa população crescente nós temos seis possibilidades né nós podemos aumentar as áreas agrícolas podemos mas temos que lembrar que os recursos naturais são limitados então não é algo que a gente gostaria de fazer aumentar expandir mais ainda essa área agrícola não vamos fazer um uso melhor da área agrícola que nós já temos né aumentar o uso de químicos incluindo fertilizantes nada sustentável né pessoal pesticidas e herbicidas mais eficientes também na mesma linha isso não é sustentável não é disso que a gente precisa ah talvez aumentando a mecanização das laboras ainda é caro e nem sempre possível tá então em alguns em algumas situações isso aqui não vai resolver o nosso problema aumentar o uso de transgênicos sim nós temos transgênicos são uma tecnologia favorável como o Igor já tentou desmistificar para quem ainda tinha algumas dúvidas em relação a isso né é uma tecnologia extremamente favorável podemos também expandir o uso de biotecnologias alternativas sim é uma opção complementar essa opção 5 né e é sobre isso mais ou menos que eu vim falar para vocês hoje eu poderia ficar aqui falando dos benefícios da canoenergia para produção de etanol de segunda geração otimização de sacarificação mas eu decidi sair um pouquinho da minha zona de conforto porque eu sou eu trabalho com biotecnologia vegetal eu dou aula de biotecnologia vegetal mas eu também dou aula de biotecnologia ambiental e quando a gente pensa em biotecnologia ambiental a gente tem instâncias em que a bioteca ambiental ela atua nós temos a instância da prevenção a instância do monitoramento e a instância da remediação eu vim falar basicamente dentro da instância de prevenção com vocês sobre a biofortificação utilização de bactérias e outros micro-organismos promotores do crescimento de plantas e também do controle biológico de patógenos e pragas no caso agrícolas tá certo é sobre isso daqui que eu vim falar um pouquinho com vocês hoje e do que dependem desenvolvimento e alto rendimento das culturas no final das contas nós precisamos é de micro-organismos que sejam benéficos para aquele cultivo né e quando nós falamos em micro-organismos benéficos nós falamos em bactérias e fungos nativos do solo que podem promover o crescimento das plantas de uma maneira direta ou indireta diretamente eles vão fornecer um produto que melhora o crescimento da planta que produto pode ser esse podem auxiliar na fixação biológica do nitrogênio que é um processo muito bem documentado já principalmente em relação às leguminosas né solubilização de ferro com auxílio de sideróforos solubilização de potássio também de fósforo também e também a produção de fitohormônios vegetais sim bactérias podem produzir fitohormônios vegetais ou então bactérias podem modular os níveis de fitohormônios vegetais e da maneira indireta que elas podem favorecer então o crescimento dos cultivos é através da inibição do crescimento dos patógenos então ou as bactérias e os fungos eles vão fornecer algo que a planta precisa ou eles vão inibir quem vai atacar a planta quem vai poder provocar uma doença ou então em relação às pragas quem vai ter um vai ser herbívoro daquela planta tá nesse caso então os micro-organismos podem esgotar por exemplo algum recurso que seja limitante para a vida daquele patógeno como o ferro também tá então se bactérias produzem alguma substância que quele o ferro que seja siderófora ela vai inibir esse outro micro-organismo patogênico de conseguir aquele ferro tá certo e no fim das contas vai promover o crescimento das plantas então essas duas maneiras né direta e indireta de promoção do crescimento das plantas elas são categorizadas como biofertilização e biocontrole certo então na biofertilização recapitulando nós podemos ter a fixação biológica do nitrogênio solubilização de minerais modulação ou mesmo produção de fitohormônios produção de sideróforos tá que vão então sequestrar ferro e depois disponibilizar ele para a planta e no biocontrole nós podemos ter bactérias com antibiose em relação àquele agente que elas estão controlando aquele patógeno bactérias que produzem enzimas líticas né que vão lisar aquele agente que vão quebrar membranas daquele agente paredes ou então por meio da indução da resistência sistêmica tá certo e também né novamente pela produção de sideróforos nesse caso indisponibilizando eles ao patógeno vamos falar um pouquinho sobre biofertilização então a ideia em relação a biofertilização é otimizar uma relação da planta com micro-organismos que sejam promotores do seu crescimento nós sabemos que as plantas elas estão em um universo onde elas estão césseis né elas estão sozinhas entre aspas porém para elas se manterem nesse universo elas precisam interagir com outros organismos e dentre eles micro-organismos de solo mais especificamente tá então esses micro-organismos vão produzir sim vão promover o crescimento das plantas e um exemplo que eu trago aqui é um exemplo que eu gosto bastante de dar é um artigo relativamente recente onde o Paulo Arruda pesquisador brasileiro aqui liderou esse projeto e eles mostram então eles utilizaram micro-organismos que eram colonizadores de uma risosfera de cana de açúcar pegaram esses micro-organismos do solo da cana de açúcar e colocaram eles em outro solo para colonizar outra planta que no caso era o milho tá aqui vocês tem essas imagens aqui que mostram que comparam os tamanhos tanto da zona radicular quanto da parte aérea de milhos no caso aqui milhos controles com a sua microbiota natural e aqui os milhos onde eles conseguiram colocar essa microbiota de cana de açúcar e vejam é nítido não precisa nem de mensura praticamente para mostrar o quanto esses milhos aqui se desenvolveram em relação a esses milhos controle e dando um zoom na zona radicular também mesma coisa tá então essas plantas de milho no fim das contas elas sofreram mais tarde mais tardiamente com algum estresse aplicado no caso a seca e além de elas sofrerem mais tarde com a seca elas só sentirem a seca mais tarde elas sentiram em menor intensidade então por isso elas cresceram mais mas no fim das contas a presença desses micro-organismos modifica também a fisiologia das folhas então não é só na zona radicular que a gente vê as consequências dessa introdução de micro-organismos eles viram que diminuiu em 4 graus a temperatura foliar né das plantas com os micro-organismos aplicados em comparação às plantas controle além disso tiveram um uso mais eficiente de água tá e como eu falei para vocês além de suportarem mais o estresse elas também se recuperaram de uma forma mais rápida aqui nós temos esses gráficos mostrando o peso fresco e o peso seco dos milhos comparando nas plantas não inoculadas né sem a presença desses micro-organismos com as plantas inoculadas vejam o peso fresco ou mesmo o peso seco a diferença de peso entre as plantas então poxa é evidente que os micro-organismos beneficiam sim as plantas aqui nós estamos falando em biomassa não analisamos produtividade mas como consequência provavelmente a produtividade também é maior quando a gente pega os nossos ambientes agrícolas hoje em dia na natureza existe um equilíbrio só que nesses ambientes que nós temos hoje em dia com essas áreas extensas de terra ocupando o mesmo cultivo além disso aliado a um uso cada vez mais intensivo de produtos químicos nós perdemos esse equilíbrio não é preciso ir muito longe dessas imagens para a gente poder analisar e perceber que algo está errado e no fim das contas além disso daqui dessa perda de equilíbrio o que isso vai gerar perda de equilíbrio mais fatógenos mais pragas por exemplo em relação aos fatógenos nós temos que 10% das perdas agrícolas se devem a doenças em cultivos orgânicos e convencionais na verdade isso daqui é muito pouco porque o que a gente vê a depender do patógeno as perdas podem ser em 100% tá bom quais são os problemas decorrentes da utilização dos defensivos químicos não quer dizer que a gente não deva usar nunca defensivos químicos o problema é essa utilização maciça que a gente está vindo vendo desses defensivos químicos então a abrangência dos produtos químicos morta de organismos não alvos certo muitas vezes inclusive como eu já citei pra vocês algum micro-organismo que seja de uma microbiota importante pro crescimento pro desenvolvimento daquela planta além disso seleção de organismos cada vez mais resistentes desequilíbrio ambiental com contaminações de lençóis freáticos cursos d'água contaminações do solo exposição a longo prazo com utilização inadequada de EPI o próprio aplicador o agricultor que está fazendo a aplicação pode ter problemas de saúde gerados por esse uso extenso desses químicos e além disso quando a colheita não respeitou o tempo após a aplicação do pesticida nós podemos ter resíduos em alguns alimentos e isso daqui pessoal se deve a manejo inadequado no fim das contas a um erro humano tá e como que a gente pode fazer então pra controlar isso dali a gente pode ter um aliado que é o biocontrole que é a nossa segunda categoria que nós vamos falar agora quando a gente pensa em controle biológico a gente não pode esquecer que esse é um fenômeno natural tá pessoal no fim das contas é uma população controlando a densidade populacional de outra população por meio do que interações biológicas tá nada mais é do que isso e quando a gente fala de controle biológico ele é datado do século 3 tem utilização de controle biológico pelos chineses pra controlar formigas que eram pragas de citros tá bom então é uma manipulação do ambiente em favor de micro-organismos benéficos que auxiliam no balanço ecológico entre patógenos e seus antagonistas no fim das contas eu gosto muito dessa definição é a utilização proposital de organismos introduzidos ou residentes daquele ambiente para suprimir atividades ou a população de um ou mais patógenos tá bom e quando nós pensamos em controle biológico nós não podemos esquecer que assim os cinco pilares do controle biológico primeiro nós precisamos conhecer o organismo que vai ser controlado qual é o patógeno ou então qual é a praga que vai ser controlada qual é o ciclo desse organismo ele sai em alta densidade populacional quando quanto tempo que ele demora entre as suas fases no meu hospedeiro na minha planta em que estágio de desenvolvimento que ela está ou então no meu animal quando eu for falar da pecuária em que estágio de desenvolvimento minha planta está meu animal está ele está numa fase inicial de desenvolvimento e esse patógeno ou essa praga vai causar muitos danos ou então essa praga é de estágio mais tardio de desenvolvimento quando que eu preciso fazer esse controle biológico também qual é a biologia do meu agente controlador porque no fim das contas eu vou utilizar um organismo para controlar o outro eu utilizo o meu agente para controlar o meu patógeno ou a minha praga tá e por fim né em qual o clima que nós temos qual a temperatura qual a umidade será que ela vai afetar o meu agente controlador será que vai afetar o meu ocedeiro se eu aplicar um controlador ele vai sobreviver nessas condições então para eu saber o momento correto da aplicação eu não posso esquecer desses outros pilares certo então para controle biológico isso daqui é fundamental e quando eu falo em controle biológico eu posso falar em controle biológico para vegetais e controle biológico para animais patógenos e pragas então em relação aos vegetais o controle biológico pode ser utilizado na agricultura na horticultura nas florestas em relação a controle biológico animal na pecuária na medicina veterinária medicina humana aquicultura certo falando um pouquinho então de controle de patógenos vegetais os micro-organismos promotores do crescimento de plantas eles vão então produzir substâncias que limitam os danos desses fitopatógenos certo é um mecanismo indireto da promoção do crescimento de plantas que eu já comentei com vocês antes e existem três tipos três substâncias que podem ser produzidas por exemplo sideróforos antibióticos e enzimas no fim das contas essas substâncias aqui vão ter uma atividade antagônica aos patógenos elas vão funcionar de maneira antagônica a esses patógenos no fim das contas elas acabam amenizando o estresse da planta e elevando a produtividade das culturas que é o que nós queremos eles têm um grande potencial um enorme potencial só que nós não podemos esquecer que é no campo é na situação do campo que a gente vai avaliar se um controlador realmente está atuando da maneira como deveria porque em laboratório às vezes é tudo uma maravilha nem sempre mas nesse caso pode ser tudo uma maravilha mas e no campo quando eu coloco a temperatura natural a umidade natural presença de outros patógenos outros controladores enfim é no campo que a gente vai avaliar as situações reais eu trouxe um outro exemplo aqui então de risobactérias promotoras do crescimento de plantas e elas foram utilizadas então para promover o crescimento de rúculas frente a fitopatógenos tá bom são fitopatógenos fúngicos nesse caso esse exemplo daqui especificamente é de um fungo o pitium ultimato olha o nome dele pitium ultimato ou seja pegou pegou é seu ultimato elas tiveram sucesso o mais importante né que eu queria mostrar para vocês essas risobactérias sem sucesso mesmo quando comparadas com agentes químicos que são aplicados nessas nessas culturas de rúcula aqui por exemplo nós temos plantas de rúcula que cresceram somente com água em água destilada aqui onde foi aplicado um fertilizante agrícola orgânico aqui onde foi aplicado um pesticida químico que naturalmente é aplicado nesses cultivos de rúcula e aqui por fim com a utilização de três risobactérias duas espécies três cepas diferentes de risobactérias e vejam só também é muito claro o tamanho do desenvolvimento principalmente da região aérea das plantas na parte verde que a gente consome da rúcula em relação a essas outras rúculas aqui pessoal vocês conseguem perceber muito bem que esse agente biológico funcionou melhor inclusive que o pesticida químico tá bom quando nós falamos de pragas vegetais nós também podemos utilizar os controladores porque os insetos no fim das contas são as maiores pragas que nós temos na agricultura e quando nós falamos em insetos são mais de 750 mil espécies descritas a maior parte de todas as classes de organismos já descritos nós temos uma variedade muito grande de insetos e que novamente naquele ambiente onde nós temos um uso extensivo da terra com o mesmo cultivo a padronização das pragas né também existe quando nós falamos em inseticidas microbianos eu vou tentar ser breve aqui nós temos três tipos básicos de inseticidas microbianos que são as bactérias os fungos e os vírus dentro das bactérias a nossa estrelinha bacilos bacilos que eu já vi que alguém lá no chat falou que leu em alguns produtos no rótulo de alguns produtos que tem bacilos suringenses depois vocês de alguns transgênicos né no caso que nós consumimos que tem BT o bacilos suringense depois a gente pode falar mais sobre isso se vocês quiserem dentro dos fungos a nossa estrelinha é o tricoderma a maior parte dos biológicos registrados tem base em tricoderma e dentro dos vírus a nossa estrelinha são os baculovírus tá bom vou falar sobre eles brevemente também existem inseticidas baseados em nematóides benéficos e em protozoários benéficos mas eu não vou tratar deles hoje falando então sobre as bactérias nós temos a nossa bacilos suringiens ela é uma bactéria encontrada em diversos locais ela é cosmopolita tá certo uma bactéria grã positiva isolada em água solo inseto folhas grãos certo ela é produzida aliás durante a esporulação dela ela produz endotoxinas que tem uma ação inseticida então nós temos uma bactéria que produz uma toxina que é tóxica para quem para diferentes classes de insetos tá bom essas proteínas essas endotoxinas são muito conhecidas como proteínas cristal ou cri a sigla de cristal né ou então bt então quando vocês ouvirem falar na tecnologia bt vocês vão lembrar imediatamente da bacilos suringiens que é a nossa estrelinha cada bactéria pode produzir tipos diferentes de toxina de proteínas bt certo e essas bactérias elas já são utilizadas há muito tempo na produção de inseticidas biológicos aqui eu trouxe apenas um exemplo ilustrativo ilustrativo normalmente os inseticidas biológicos são soluções são caudas são inóculos né que a gente vai diluir e aplicar na lavoura quando ocorre essa aplicação dessa bactéria então na lavoura o que que vai acontecer os insetos vão lá se alimentar da folhinha que tá no fim das contas inundada dessa bactéria benéfica né a bacilos suringiens e eles estão lá se deliciando com a folhinha só que no fim das contas eles acabam morrendo por quê porque a bactéria produz toxina tóxicas pra essa espécie pra esse gênero ou pra essa classe de insetos tá bom como que isso acontece pessoal vamos lá analisar um pouquinho a fisiologia então desses insetos os insetos eles vão ter diretamente aqui o intestino né dividido em intestino anterior médio e posterior tá certo qual é o ph do intestino de um inseto é um ph mais alcalino mais básico em torno de 7,5 a 8 quando a toxina que foi ingerida né quando o insetinho comeu lá as células vegetais e comeu a bactéria ele inseriu ele ingeriu essas toxinas e quando essas toxinas chegam no intestino médio com o auxílio desse ph mais básico mais alcalino adicionadas algumas proteases digestivas específicas daquele inseto essas toxinas vão se ativar então o que o inseto ingeriu foi uma protoxina que se ativa no organismo né dentro do intestino médio dele essas toxinas elas são extremamente poderosas elas são fortes são mais fortes que organofosforados normais ou então de um piretroide sintético que nós utilizamos no nosso dia a dia para matar insetos tá só que a grande a grande questão é que elas são extremamente específicas assim como elas são fortes elas são específicas para o receptor alvo daquele inseto existem diferentes tipos de toxinas né as proteínas frissais as inseticidas vegetativas inseticidas secretadas endotoxinas citolíticas as frissais produzidas então após a esporulação e quando elas atingem os insetos elas vão promover a morte deles e aqui eu trouxe um panorama de diferentes insetos e aqui no caso células de câncer humanas para as quais essas toxinas são tóxicas tá então quando um díptero ingerir uma bactéria que produz essas toxinas aqui ele vai morrer entretanto quando esse díptero ingerir outras toxinas ou melhor ingerir bactérias que produzem outras toxinas ele não vai morrer tá bom então essas toxinas são extremamente excessíficas para as diferentes ordens de insetos e aqui no caso utilizadas também em células de câncer humanas então quando a gente vê o balanço da utilização de uma bactéria como controlador biológico nós temos um alto balanço positivo um balanço favorável em relação a essas bactérias por quê? porque elas são altamente específicas são biodegradáveis afinal de contas são bactérias se degradam com um certo tempo exposição se degradam com a luz solar tem uma seleção lenta de resistência que a gente pode comentar mais depois também se vocês quiserem elas são extremamente utilizadas no controle biológico tá extremamente seguras extremamente eficazes porém em relação ao balanço negativo nós temos a degradação dessas bactérias principalmente com a luz solar tá bom essa degradação ela é muito rápida a restrição dos alvos eu coloquei de maneira negativa entre aspas por quê? porque existe às vezes um agricultor que gostaria de controlar duas fragas né dois insetos que estão atacando cometendo aquela lavoura porém a UBT é extremamente restrito aos alvos então o que é positivo no sentido de não atacar alvos que não sejam alvos não atacar espécies que não sejam alvos pode ser restritivo nesses casos né nesses pequenos casos além disso em relação a sua potência também é ligeiramente baixa tá bom as toxinas são ligeiramente de baixa potência e pra isso pra essas questões negativas nós temos aqui a nossa super heroína que é a biotecnologia então a partir do evento né da tecnologia do DNA recombinante que o Igor mencionou já pra vocês também com o advento dessa tecnologia nós temos a oportunidade pra superar muitos desses atributos negativos aqui por exemplo aqui eu estou dando um exemplo de melhoramento de bactérias tá bom é engenharia genética para melhoramento de bactérias como que nós podemos melhorar as bactérias aumentar a efetividade e a potência amplificar o espectro dos alvos e reduzir os custos de produção tá além disso né no fim das contas o biocontrole os conhecimentos por meio do biocontrole fazem com que ele seja uma ferramenta extremamente poderosa pra quem para a biotecnologia vegetal e é por isso que eu digo a biotecnologia ambiental o biocontrole ele é da biotecnologia ambiental ele é uma ferramenta pra bioteca vegetal por quê porque hoje graças a esses conhecimentos que nós tivemos aqui em relação a essa bactéria e as toxinas produzidas por ela é que nós temos cultivos transgênicos BT tá plantas transgênicas que por si só conseguem ser resistentes às fragas que atacariam elas então agora ao invés do produtor ter que ir lá passar o pesticida que ele passa convencionalmente ou então passar o controlador biológico utilizar o controlador biológico gastar tempo e recurso fazendo isso simplesmente o agricultor vai semear uma planta que naturalmente durante todos os estágios da sua vida vai ser resistente àquela praga que atacaria ela isso é ou não é maravilhoso? É maravilhoso então nós reduzimos a aplicação dos pesticidas e é por isso que eu digo que biotecnologia ambiental é sim uma aliada da biotecnologia vegetal em relação aos inseticidas microbianos continuando aqui vamos falar um pouquinho de fungo bem brevemente só pra vocês lembrarem aqui as estruturas de um fungo nós temos os conídeos ou conidiósforos produzidos por esses fungos esses conidiósforos vão ser encapsulados em um fungo que não vai ser patogênico ao ser humano ele vai sim parasitar o inseto e vai matar o inseto então novamente controle biológico pra insetos pra pragas de plantas esses fungos eles vão se aderir ao corpo do inseto por meio dos esporos esses esporos tem dimensões microscópicas obviamente são fungos fungos microscópicos sob condições adequadas de temperatura e umidade isso daqui é muito importante eles vão conseguir germinar penetrar desenvolver ifas e colonizar o interior do organismo e o mais legal de tudo eles podem se espalhar para insetos vizinhos e eu trouxe um videozinho aqui pra vocês deixa eu ver se eu consigo colocar peraí ele não tá clicando ah, deu vejam vejam que aqui nós temos um inseto morto esse é um cadáver de um inseto pra bem dizer colonizado por fungos e está andando como que isso acontece vejam novamente como que isso acontece como esse cadáver de inseto está andando isso é o que nós chamamos de um inseto zumbi é verdade existe as piadinhas existem as brincadeiras existem os jogos The Last of Us mas existe verdade por trás o zumbi da vida real ele existe eu detesto filmes de zumbi mas esse daqui eu gosto um fungo no fim das contas se aposta das estruturas cerebrais daquele inseto que já está em decomposição nesse caso e ele simplesmente passa a controlar os movimentos desse inseto e vai fazer com o que com que o inseto suba na árvore ou então na planta no milho que ele sala na lavoura e quando ele chegar bem em cima ele vai subindo ele está morto infectado por fungos vai subir e vai esporular o fungo esporula lá em cima ele tem mais chance de atingir outros insetos olha que legal olha que espertinho a natureza é sábia demais né só que nós temos que lembrar dos cinco pilares quando nós fizemos o controle biológico tá bom em relação aos fungos também porque a eficácia dos fungos contra o inseto praga vai depender da ocorrência da espécie certa do fungo em alguns casos até da biovária específica porque existem fungos que são patogênicos e fungos que podem ser controladores de pragas incrível né então nós precisamos da biovária específica muitas vezes o estágio da praga que é suscetível ao fungo né se ela está no estágio certo umidade e temperatura apropriada senão o fungo vai se degradar muito rapidamente não vai funcionar tá bom baculovírus pra encerrar essa nossa parte o que são baculovírus pra quem não está lembrado desse nome são vírus de DNA de fita dupla que vão infectar e matar né um grande número de invertebrados principalmente os insetos de diferentes ordens tá bom e como que esses baculovírus agem aqui a gente tem um organograma né um fluxograma da ação desses baculovírus primeiro da mesma maneira como o BT muito similar ao BT o inseto vai se alimentar de uma planta onde foi aplicado essa solução contendo baculovírus na medida que os os insetos se alimentam da planta pra onde que esse baculovírus é direcionado pro intestino médio tá bom poliedros de baculovírus estão direcionados pro intestino desses insetos novamente naquele pH alcalino com as proteases específicas daqueles insetos esses poliedros eles vão se quebrar eles vão enfraquecer em corpos de oclusão tá certo e depois eles migram pra onde pro núcleo das células então eles vão atingir o núcleo das células vegetais e no núcleo eles são vírus de DNA eles vão se replicar e nesse momento nós dizemos que temos a infecção primária tá bom só que no momento em que esse vírus se replica no núcleo das células ele vai atingir a hemolinfa e vai causar uma infecção sistêmica tá bom esses núcleos capsídeos são liberados no fim das contas para a hemolinfa dos insetos e novamente lá eles vão formar o que? os corpos de oclusão desses poliedros tá bom caracterizando então uma infecção secundária a partir disso o próprio inseto que foi que comeu os baculovírus que vai morrer pelos baculovírus vai ser um alvo de replicação desse baculovírus e infecção para os outros insetos tá isso é muito importante então isso tem um potencial enorme também só que existem alguns obstáculos né para um uso mais difundido de baculovírus por enquanto no Brasil só tem uma marca registrada de baculovírus tem outra marca aqui até onde vocês sabem andamento de registro tá bom para venda de baculovírus mas tem uma marca registrada que é a BR Biotech daqui de Uberaba por que esse uso tão tão restrito porque existe uma certa dificuldade e custo para propagação do baculovírus atrelado ao que atrelado ao que baculovírus são parasitas obrigatórios então para eu replicar o vírus eu preciso do hospedeiro dele o hospedeiro certo dele então eles têm que ser replicados em organismos vivos em biofábricas e os custos para manutenção de uma biofábrica evitando eventuais danos são relativamente altos quando opa temos participação especial de algum de alguma teleentrega que chegou nós temos esses custos mais elevados tá bom pessoal então no fim das contas quando a gente avalia prós e contras em relação aos baculovírus a gente não pode esquecer que o principal atrativo dos baculovírus é o custo-benefício tá é o impacto ambiental que é levado em consideração a redução no caso do impacto ambiental que tem que ser levado em consideração quando nós analisamos o custo-benefício tá bom rapidamente só para ilustrar para vocês quando nós falamos de controle biológico de pragas animais tá nós temos uma startup que está incubada aqui no no supera parque tecnológico de ribeirão preto formada por ex-alunos da biologia e da economia daqui da USP de ribeirão preto eles são os criadores dessa startup que é a decoy tá e eles têm um controlador biológico muito eficiente e muito interessante que controla o carrapato então não é um inseto no caso né é um aracnídeo mas controla o carrapato por quê? porque o carrapato do boi ele restringe ele reduz a produtividade dar problemas da saúde e também no fim das contas quando a gente usa outros tipos de controladores que não sejam biológicos né que sejam carrapaticidas nós temos uma grande resistência a essas fracas tá bom? e logo logo esse controlador biológico com base fúngica também está chegando para os nossos amiguinhos pets então só para mostrar para vocês como o controle biológico não fica restrito à agricultura e como ele tem um potencial então agora pessoal para quem está dormindo eu quero que vocês acessem o celular o Emerson vai colocar para vocês um link lá no chat né você está conseguindo? é um link que eu disponibilizei para vocês está aparecendo na tela e já está no chat o link também ótimo pessoal obrigada acessem esse link ou então leiam por QR Code ou acessem o Mente.com e utilizem esse código aqui eu quero ver quem está acordado nessa aula agora quem vai me responder qual o país que mais aplica controladores biológicos na agricultura é rapidinho pessoal questão de um minutinho para vocês acessarem responderem quero ver o que vocês têm a me dizer Austrália Brasil China Holanda Índia Uruguai quem vocês acham que aplica mais controlador biológico na agricultura pessoal? espero que tenham participações que não esteja todo mundo dormindo vamos lá vai cair na prova deixa eu ver lá o que vocês estão colocando eu vou parar rapidinho de compartilhar a minha tela deixa eu ver se vocês já estão colocando estou vendo esses números crescendo aqui por enquanto temos 27 participações quantas pessoas estão assistindo agora? 73 pessoas eu quero mais participações pessoal mais participações 32 participações vamos lá pessoal é só clicar no link que o Emerson mandou para vocês no chat quem vocês acham que é o maior controlador o maior utilizador de controladores biológicos está ficando um gráfico bem interessante aqui pessoal olha só bem interessante bom quem votou votou né deixa eu pegar vocês podem na verdade continuar votando ai gente está aumentando aqui está aumentando 48 pessoas votaram 49 isso aí pessoal vamos votar quem vocês acham que aplica mais controlador biológico na agricultura na agricultura pessoal 50 e poucas pessoas eu vou esperar chegar mais próximo dos 70 para poder mostrar para vocês senão vocês vão ficar chateados tem gente que ainda está votando né acorda pessoal vamos votar vamos participar da enquete Igor Leandro vocês também podem votar é Emerson beijo de votar querida votou isso aí ó 58 pessoas votaram bom 60 nossa eu estou impressionada com esse resultado depois eu vou querer saber por que pronto podem podem até continuar votando pessoal mas eu já encerrei já copiei aqui vocês vão ter o voto de vocês contabilizados se vocês continuarem votando deixa eu só modificar aqui para eu apresentar novamente para vocês a minha tela ops bom quem não estava acordado agora acordou né pessoal vocês estão vendo minha tela sim sim tá aparecendo ó então a resposta de vocês da grande maioria de vocês foi que o Brasil aplica mais controladores biológicos na agricultura em relação aos outros países do mundo 62% de vocês das 60 pessoas que votaram acham que o Brasil aplica mais controlador biológico na agricultura em segundo lugar foi o que me surpreendeu vocês votaram na Holanda não sei se é porque eu mencionei a Holanda brevemente ou se é porque vocês têm o conhecimento de que a Holanda realmente tenta utilizar mecanismos para uma agricultura sustentável cada vez mais eles vêm utilizando esses mecanismos mas me surpreendeu porque eu achei que vocês iam votar em grande massa na China em países maiores enfim me surpreendeu e vocês estão certos sim porque esse é o maior utilizador é o país que mais utiliza controlador biológico na agricultura é o Brasil tá certo Brasil é líder eu trouxe agora uma série de reportagens para mostrar para vocês relativamente novas essa aqui de 2019 Brasil é líder mundial em tecnologias de controle biológica biológica essa daqui no site da Embrapa depois no site Radar de janeiro de 2020 Brasil é o país onde o uso do controle biológico mais cresce no mundo tá outubro de 2020 olha o dinheiro aí pessoal mercado de biológico se aproxima de um bilhão de reais no Brasil e por que no Brasil tem tanta utilização de controle biológico nós plantamos muita cana no Brasil e a cana é o maior utilizador de controle biológico do mundo tá não sei se vocês sabiam disso ou não quando vocês votaram no Brasil mas a cana ela é ameaçada então por brocas né e ela essa broca da cana é controlada por vespas como a cotésia e o tricograma e também controle de cigarrinha com o fungo metarrisium isso daqui somado vai isso somado movimenta 200 milhões de dólares tá bom anuais tá então aqui eu trouxe um exemplo pra vocês do que a broca e do que a cigarrinha fazem na cana e nós temos ótimos controladores biológicos como a nossa extensão de plantio de cana é muito grande por causa da produção do etanol isso daqui movimenta milhões e bilhões todos os anos tá bom aqui outra reportagem também do agro link biológicos já movimentam um bilhão no Brasil então assim biológicos no total um bilhão no Brasil mas é devido a cana que nós somos o país que mais aplica controladores biológicos no mundo projeto de biofábrica apresentado ao executivo de Caxias do Sul essa notícia do final do ano passado ó o pessoal de máscara aqui eu fiz isso intencionalmente eu trouxe notícias recentes do final do ano passado mostrando líderes globais da UPL visitam o ebay conhecem pesquisas em controle biológico então vejam aqui o quanto isso ainda é atual e o quanto no fim das contas isso ainda é futuro e se tem uma coisa no fim das contas que pelo menos tá movimentando pelo lado positivo o mapa é em relação aos controladores biológicos porque aqui ó mapa faz consulta pública sobre o uso de produtos biológicos e microbiológicos no controle de pragas mapa bate recorde de registro de defensivos agrícolas de controle biológico porque eu não sei se vocês sabem eu não mencionei isso mas o controlador biológico é categorizado na mesma lei de outros defensivos agrícolas de outros agrotóxicos inclusive tá bom então ele tá dentro da mesma lei dentro da mesma categoria e nós tivemos recorde de registro de defensivos agrícolas de controle biológico isso daqui também são notícias do final do ano passado tá bom pessoal mas quanto que é isso quais são os custos e os benefícios quando nós comparamos um controle biológico com um controle químico quando nós falamos em custos monetários né qual é o custo de um controlador químico são 400 reais por hectare quando eu tenho um controlador biológico eu tenho um custo de 60 reais por hectare tá pessoal então a diferença no bolso do agricultor já é grande fora isso no controle químico nós temos a exposição do agricultor a produtos tóxicos que não temos no controle biológico temos a eliminação de inimigos naturais e no biológico nós temos um pleno equilíbrio ambiental ou pelo menos buscamos esse equilíbrio ambiental o controle químico nós podemos ter resíduos em alimentos quando ele não foi colhido de maneira adequada né em tempo certo aqui nós não temos resíduos em alimentos porque no fim das contas o controlador ele vai se deteriorar muito mais rápido do que um controlador químico e o alto custo do desenvolvimento aqui nós temos um custo de desenvolvimento em relação de cerca de 10% em relação ao custo do controlador químico mas nós não podemos esquecer que o controlador biológico requer um manejo diferenciado né nós não podemos esquecer daqueles 5 pilares do controle biológico no fim das contas nós temos que ter um gerenciamento melhor tempo e paciência para esperar esse controlador fazer o que ele tem que fazer porque nem sempre o agricultor quando ele está controlando querendo controlar a praga daquela agricultura daquela cultura ele quer que o inseto morra na hora aplicou o inseto morreu para ele é isso que é bom mas nem sempre isso é o melhor no final das contas a longo prazo e é isso que a gente fala a cultura com um controlador biológico vai ter mais equilíbrio e vigor e no fim das contas o aumento da produtividade é uma consequência disso qual é o mercado que nós temos a nível mundial nós temos um crescimento anual de 15% no mercado defensivo com base biológica em 2017 nós tivemos a comercialização de 6.4 bilhões de dólares de controladores biológicos e para 2024 a expectativa é de mais de 16 bilhões de dólares temos 246 produtos biológicos à base do fungo tricoderma que eu mencionei para vocês antes registrados em diferentes países esses controladores com base em fungo tricoderma são 38% de todos os produtos então isso daqui equivale a 38% de todos os produtos biológicos registrados quando a gente fala em Brasil eu tenho dados não do ano passado mas dados relativamente atuais em 2017 isso movimentou 268 milhões em 2018 teve um incremento nesse aumento de 77% e em relação aos biofungicidas o aumento foi de 148% registrados no mapa em 2011 eram 27 em 2019 já eram 200 controladores qual foi a estimativa mundial para o ano passado 5 bilhões de dólares movimentados 800 milhões só na América Latina tá então se o controle biológico não atraia vocês até então ele ele pode atrair vocês olhando para essa cifras né pessoal quais são os maiores desafios ajuste entre produção em escala e logística de distribuição e transporte dos produtos biológicos né manutenção da eficiência e da viabilidade nós estamos falando de produtos biológicos eles precisam sobreviver para chegar no campo e eles precisam estar viáveis e manter sua eficiência baixo nível de orientação e capacitação dos agricultores e aquicultores pecuaristas para o uso de biológicos daqueles 5 pilares que eu mencionei para vocês eles precisam conhecer quais são os insetos que eles querem controlar ou então quais as doenças os patógenos que eles querem controlar como eles vão controlar quem vai controlar eles a planta está nas melhores condições para esse controle né e além disso falta de incentivos fiscais aos agricultores e por fim para concluir micro-organismos hoje nós vimos que micro-organismos são importantes fontes para biofortificação que foi o início da nossa palestrinha o controle biológico tem baixo efeito residual no ambiente e nos alimentos o controle químico tem uma eficiência reduzida os avanços tecnológicos nos processos de identificação e caracterização de novos biocontroladores estão sendo feitos novas técnicas de viabilidade pureza estabilidade desses produtos tudo isso está avançando muito e a ampliação dos estudos de compatibilidade entre os produtos biológicos e químicos sintéticos tá bom no fim das contas a mensagem final que eu quero passar para vocês é que se as plantinhas pudessem cantar com certeza elas falariam que elas podem ir um pouquinho mais longe com a ajuda dos amigos delas que são micro-organismos e eles não são tão ruins assim eles nem sempre são prejudiciais então micro-organismos podem sim ser aliados para um cultivo mais sustentável quais são as perspectivas as perspectivas quando nós pensamos em um futuro não muito distante nós vemos que o mercado dos orgânicos ele tem crescido enormemente inclusive em orgânicos em relação à saúde eu não sei se vocês sabem mas produtos de beleza e de saúde que sejam orgânicos estão crescendo tá nós temos uma maior demanda mundial disso e no fim das contas quando quando a gente pensa em desenvolvimento de novos produtos nós não podemos esquecer da prospecção da importância da prospecção desses novos alvos né triagem de isolados de vírus de bactérias coleções naturais de fungos de baculovírus tudo isso serve para a prospecção tá bom e no fim das contas o que a gente quer é tentar aproximar esse meio acadêmico do meio empresarial da indústria aplicar esses conhecimentos que a gente tem essas tecnologias que a gente vem desenvolvendo e tentar colocar isso no mercado tá em relação ao futuro também nós temos uma lei nós temos uma política pública na verdade que é o RenovaBio que foi assinado em 2018 em março de 2018 ele foi assinado aqui em Ribeirão Preto inclusive é uma política né para redução da emissão dos poluentes então assim como os transgênicos reduzem a aplicação dos pesticidas reduzem as emissões de gases de efeito estufa no ambiente os biofortificantes e os biocontroladores também vem ali para melhorar essa questão tá bom pessoal então eu estou aqui para falar com vocês seja sobre controle biológico seja sobre biotecnologia biotec vegetal certo obrigada mais uma vez pelo convite pela possibilidade de falar com vocês maravilha Grace excelente fala muitíssimo obrigado obrigado vários elogios já aqui também ah é muito bem deixa eu chamar o povo aqui cadê o Igor Igor está aí só um instantinho deixa eu colocar aqui os três excelentes baita tema Leandro obrigado por ter auxiliado aí nessa busca dessas duas pessoas fantásticas também para para completar a mesa redonda eu quero avisar os alunos e professores e demais presentes eu coloquei ali na na no chatzinho do do youtube o linkzinho para quem precisa validar essas horas né das palestras então tanto seminários de hoje quanto de amanhã vocês podem fazer a inscrição ali e aí a gente consegue depois emitir um certificado né sei que o pessoal tem essa busca por horas complementares então isso também é bastante importante tá bom queridos então vocês podem fazer por ali e agora então a gente passa para a mesa redonda em si tá deixa eu já puxar algumas perguntas eu vou sair de quadro aqui para não não pentelhar demais antes eu peço desculpas porque eu me empolguei na hora que ela falou de fungos e tal e fiz uns comentários aqui faz parte né eu não vi essa empolgação o que que aconteceu ah né é o do aula de fungos né então fungos comandam cara eles comandam mesmo Igor tu tá com o microfone mutado a minha gata tá miando aqui não queria atrapalhar são participações especiais a gente precisa aceitar isso ela vai dar opinião dela eu acho novos tempos tem um comentário eu vou colocar alguns comentários que eu acho que de repente vocês podem desenvolver em cima também tá não são necessariamente só perguntas e esse aqui eu achei fantástico deixa eu sair de tela oi Vitor o Vitor é colega da Grência né meu colega nunca esqueço quando fui tomar sorvete e a composição da cobertura do morango pois é eu nunca vou esquecer quando eu tava viajando com a minha mãe e a gente decidiu comprar um salgadinho e tava era um não vou falar era um salgadinho e aí tava lá também a composição e eu aproveitei aquela viagem pra dar a primeira aula sobre transgênicos pra minha mãe foi maravilhoso ela nunca mais foi contra falei ó tá vendo tu come transgênico tá aqui ó não é gostoso você teve sorte então eu travo essas batalhas com o meu pai há muitos anos e ele nunca se convenceu o meu pai tem uma pegada mais questão econômica assim que ele pega sabe ele é meio ele é meio avesso a grandes empresas e tal e isso pega com ele mas esse comentário do Vitor é verdade eu acho que na verdade a gente não sabe muito do que a gente consome né então isso é uma tem uma questão a gente consome muito mais alimentos transgênicos do que a gente imagina porque basicamente tudo que tem produto derivado de milho e soja a gente consome hoje em dia é transgênico mas a gente conhece muito pouco do que a gente consome em geral né é interessante que as pessoas tenham o óbito de ler composição tabela de nutrientes né ingredientes isso é importante inclusive pra desmistificar muita coisa né independente se é transgênico que é mas enfim se conhecer o que a gente come né sem dúvida é que quando eu penso nessa questão da rotulagem especificamente poxa o que que a pessoa vai interpretar quando ela lê que tem bacilos turingiens que tem agrobactérium tumefacin se ela for pesquisar sobre isso ela vai ver que são bactérias e ela vai pensar poxa eu tô comendo bactérias então no fim das contas esse tipo de informação vai causar uma desinformação não vai informar é isso e agregado com o fato de que o símbolo de transgênico é um T num fundo amarelo do mesmo esquina que você tem aquelas representações de caveira no fundo amarelo peixe morto em fundo amarelo então assim é uma questão sensível né obviamente com certeza com certeza questão de termologia em geral né então quando você fala de clone de planta também é uma coisa assim que assusta algumas pessoas você teve aquela novela da Globo uns anos atrás e que deve um outro lado né fez um desserviço pra sociedade né então e aí quando você fala que você faz clone de plantas eu já ouvi que eu fico brincando de Deus quando eu fico criando embriões entendeu então nossa verdade a planta ela cria embriões tem várias plantas que fazem a embriogênia somática de forma natural então elas aprendem aquele monte de plantinha na folha assim né em cada uma das plantas exatamente pois é pois é Alana essa questão das alergias e assim eu dei um exemplo de alergia um só dos exemplos né pode ser qualquer coisa na verdade a gente conhece a gente a gente tem que lembrar isso em todos os aspectos né a gente tá falando de alimentação e a gente tá descobrindo ainda né o que que é saudável como funciona a alimentação a nutrição as pessoas têm que se lembrar que conhecimento científico é uma construção né isso se isso ocorre ao longo do tempo cada dia a gente coloca uma nova descoberta isso é muito óbvio quando você vê alguma coisa assim um documentário sobre alguém sobre Darwin por exemplo o que que Darwin sabia na época que ele propôs a teoria da evolução por seleção natural né hoje a gente olha e vê nossa o Darwin não tinha nem noção de caracteres herdáveis e nada disso eu assisti no final de semana passada o filme da Marie Curie o Radioactive que a história dela é fantástica ela descobriu radioatividade e ela dormia com um rádio radioativo na cama assim brilhava a luz e ela dormia com radiação assim na cara dela brincava colocava na cara que ela não sabia né então tipo assim construindo conhecimento e aí a questão das alergias é isso assim os alimentos convencionais eles também podem causar problema pra algumas pessoas obviamente né ou mesmo medicamentos como eu dei o exemplo você já deve ter ouvido falar que alguém precisa de meio dramim porque um dramim inteiro é muita coisa e tem gente que precisa de dois dramim pra ter um efeito porque a gente nós somos diferentes né então algumas pessoas vão ter reação alérgica outras não vão algumas vão ser mais sensíveis ao medicamento outras vão ser menos então assim não precisa ser transgênico inclusive pra ter algum problema mostra aí não precisa ser transgênico pra pode ser o melhoramento clássico pode causar alguma questão né imprevista a transgênia também entendeu mas os próprios alimentos convencionais também né é acho que o que tem que o que precisa talvez ser frisado é que transgênia é uma técnica é uma das técnicas que a gente pode utilizar pra melhorar pra produzir mais alimentos e etc mas ela é uma técnica quem usa errado ou né não sabe utilizar é o ser humano se ele tá na ganância aí é outra história né mas assim a ideia por trás da transgênia e o potencial dessa técnica ele é enorme então assim a gente não pode limitar a utilização da técnica porque as pessoas utilizaram ela errado em algum ou estão utilizando errado em algum momento e acho que ok você que falou das proteínas BT quer começar eu não sei de estudo nenhum assim com certeza isso daí deve ter a rodo esses estudos né olha eu já vi alguns estudos mostrando que não há relação negativa entre plantas transgênicas e polinizadores e aí pegando então o gancho do BT talvez o próprio BT ele é como eu falei ele é utilizado como controlador biológico a bactéria é pulverizada nos ambientes nas culturas e a bactéria toda vai ser ingerida pelo inseto seja ele polinizador ou não digamos né vai ser vai estar também sendo pega por insetos polinizadores mas nem por isso ela vai acabar com os polinizadores por quê? porque ela é específica a praga se a bactéria produz uma toxina que é específica a praga e o ser humano pegou essa toxina colocou dentro o gene dessa toxina colocou dentro das células vegetais e a célula vegetal também vai produzir essa toxina ela vai ser específica a quem? aquela praga ela não vai ser específica ela não vai atender aos outros insetos e aliás eu não sei se vocês sabem ou não mas para um organismo para um transgênico ser colocado no mercado são feitos muitos mas muitos testes eles são esgotados a nível de testes e esses testes não incluem só alergenicidade não incluem só biossegurança eles incluem inclusive testes contra organismos não alvos tá bom então são feitos testes ecológicos para verificação se esse transgênico pode ou não infectar entre aspas ser tóxico para um organismo não alvo e eles não vão ser liberados se eles forem tóxicos eu acho que eu acho que essa foi o Bruno que perguntou o Bruno eu acho que essa sua preocupação ela é muito nobre eu deixei muito claro na minha apresentação que não tem muito Bruno obrigado Emerson que não tem eu não tenho conhecimento desses de estudos que mostram efeitos negativos para a nossa alimentação alimentação humana ou de animais mas com certeza a questão ambiental eu acho que é o pensamento mais nobre que a gente tem que ter a dúvida o questionamento mais nobre em relação a transgênico mas não a transgênico é como a Grace falou e sim a uma nova variedade seja ela feita por transgenia ou por melhoramento clássico porque se você tem um gene de resistência a alguma praga e plantar esse genótipo no ambiente vai causar um desequilíbrio ambiental por exemplo isso tem que ser feito isso tem que ser pensado que é o que a Grace falou tem os estudos sendo feitos mas vai ser independente se é transgênico ou não a gente tem uma variedade enorme de culturas melhoradas por melhoramento clássico pra resistência a um monte de coisa que é tudo melhoramento clássico tem base genética pode escapar pra natureza pode causar desequilíbrio da mesma forma que seria por transgenia mas é por isso que os estudos são importantes o que eu gostaria de frisar é que assim se a gente tem uma alternativa como a Grace falou você produz uma toxina que só a espécie alvo basicamente que vai se alimentar ou que vai afetar de alguma forma talvez até as abelhas polinizadoras mas qual seria a alternativa a ela agrotóxica aí agrotóxica vai afetar tudo vai contaminar é só o freático então não é porque a gente pode identificar algum problema nesse caso que a engenharia genética está condenada e sim mostra que a gente tem que pensar sempre em melhorar em trazer estratégias alternativas por exemplo o controle biológico que a Grace falou mostrou da broca lá da cana talvez produzir uma planta que consiga atrair mais essas espécies que fazem o controle para que elas sejam ainda mais efetivas enfim as possibilidades são imensas isso que é o bacana não é porque deu errado uma por exemplo que você vai condenar a outra né então é uma maneira assim né pode falar então pegar os dois ganchos essa ideia que você acabou de falar Igor existe quando eu estava em Curitiba tinha um pessoal da engenharia florestal que estava fazendo biotecnologia para uma empresa florestal de pinos e que o pinos sofria muito com a broca no meristema pical e eles perceberam que utilizando espécies nativas inclusive o cedro afastava essas brocas da plantação de pinos então aí também vem a biotecnologia associada à ecologia e em relação aos transgênicos também há uma preocupação e estudos paralelos à transgênia de que de evitar que esses novos organismos transgênicos se cruzem com outros organismos não transgênicos então você pode criar indivíduos estéreis né então você altera ali por não precisa nem ser transgênico é um tratamento às vezes bioquímico mesmo que evita que ou de cruzamento enfim que eles cruzem que passe esse gene né que foi inserido ao demais indivíduos perfeito que legal é natalício é eu imagino que seja um desafio para várias culturas na verdade né isso daí assim o que eu acho bacana eu acho que a Grace mostrou algumas coisas acho que as nossas palestras foram bem complementares né eu falei de transgênia o Leandro falou de biotecnologia sem necessariamente entrar em questão de transgênia o que eu acho muito bacana a Grace também falou de muita coisa legal e eu acho que o bacana é isso né é buscar a complementação das estratégias do que é possível né acho que o objetivo uma vez traçado o objetivo de uma agricultura sustentável mais produtiva eu acho que o juntar né a associação de estratégias ela é muito bem-vinda né eu acho inclusive há uma menção de agricultura orgânica aí isso é uma coisa assim que eu acho eu aprendi eu não sei se eu estou correndo mas uma vez eu participei de uma mesa redonda eu aprendi que o conceito de orgânico no Brasil ele envolve necessariamente não usar transgênico não sei se a Grace sabe disso é verdade o que eu acho meio absurdo porque na verdade você comparar orgânico com transgênico é comparar sapato com elefante porque o orgânico é o modo como você faz o cultivo né o modo é a prática agrícola orgânica e o transgênico é o genótipo você pode você poderia em teoria isso que eu falei lá o tomate com mais antocianina né a soja com ômega 3 sendo cultivados num sistema orgânico juntando as estratégias assim é maravilhoso se a gente pudesse juntar essas coisas sabe então assim elas não são exclusivas né uma a outra não não é o que eu sempre falo para os meus alunos você já arrumou uma carreira para a Sabrina o que é isso ai eu sempre quis trabalhar com controle veloz que agora quero mais ainda tá vendo eu sabia que as cifras iam conquistar eu sei onde pegar vocês se eu vou ser professora vocês podem ser ricos obrigada Andresa ah obrigada obrigada nossa foi realmente a gente acho que a gente conseguiu atingir o que queria né ai Grace isso é contigo a questão de usar insetos como controladores de praga não seria perigoso perder o controle é eu dei exemplos na verdade da utilização de micro-organismos como controladores dos insetos tá mas assim mesmo falando em micro-organismos que seja controladores de insetos Camila desculpa acho que é complementar foi citado que cada bactéria fungo ataca uma determinada espécie de praga é possível ter uma classe desse controle biológico é benéfico mas pode afetar outra então justamente por isso que a gente sempre precisa fazer os ensaios em campo normalmente onde tu vai cultivar a cana tu não vai fazer um cultivo posterior com arroz normalmente isso não acontece mas vamos supor que tenha uma rotação de cultivos que talvez seja essa a preocupação sim a gente sempre tem que fazer os estudos no campo naquela situação obviamente um estudo que é feito no Brasil nas análises de cultivos do Brasil ele vai ser aplicado majoritariamente aqui talvez ele não tenha tanto impacto em outros cultivos em outros países tá certo e mesmo no Brasil lembre-se que a gente nós somos um país muito grande né nós somos muito nós somos imensos e a agricultura também se estende a todos os cantos do país então efetivamente algo que seja bom lá no nordeste brasileiro talvez não seja aplicável no sul do Brasil é por isso que a gente sempre tem que fazer os estudos em campo analisar em campo como isso acontece na situação de onde isso vai ser aplicado tá bom sobre a Leandra contigo quando você foi coletar as sementes para fazer o estudo você escolheu as árvores mais velhas ou foi escolhido qualquer um boa pergunta é difícil de determinar a alcaria depois que ela já entra no formato de cálice você já não consegue dizer quão velha ela é porque ela pode ser velha com um tronco afunilado o que a gente tomou cuidado lá no parque estadual de Campos do Jordão foi fazer um screening entender a distribuição da alcaria lá e o acesso porque nem sempre é fácil ter um acesso às pinhas e aí depende muito do objetivo final dessas coletas né então se é para induzir as culturas e tudo mais coleta em novembro e obviamente tem que ser de fácil acesso então já coletei em beira de barranco já coletei em beira de estrada e no meio do mato tentando fugir de cobre então vai mais pela acessibilidade e pela quantidade de pinhas agora se por exemplo para coletar para entender o acompanhamento do desenvolvimento das sementes obviamente tem que coletar sempre das mesmas árvores então vou lá vejo uma árvore que tem muita pinha que eu vou coletar agora mas eu tenho que voltar a coletar daqui dois meses e daqui mais seis meses então tem que realmente encontrar uma árvore um indivíduo que tenha pinha suficiente para não ficar muito aleatório demais agora o outro cuidado é você é como que você escolhe se você escolhe um indivíduo por exemplo se você vai analisar um parque estadual faz uma coleta de vários indivíduos e tenta fazer um pool dessas amostras ou seja tentar fazer uma média do parque então tudo isso é levado em conta bate GPS para encontrar as mesmas árvores eu tenho desenho até de trilha então isso é importante Andresa obrigada pela pergunta é o seguinte quando eu falei na degradação nesse 60% só para situar novamente às vezes ficou um pouquinho perdida a informação eu estava dando o exemplo do BT da bactéria bacilos suringiens que tem a toxina que vai ser tóxica para aqueles animais alvos quando ela está na natureza a luz solar vai degradar em torno de um dia ela já degrada 60% dos resíduos de triptofano dessas enzimas dessas proteínas tóxicas e ao degradar ela simplesmente inativa a enzima inativa a proteína inativa no fim das contas a bactéria vai morrendo a bactéria está morrendo então não tem no fim das contas um problema ambiental é bactéria a bactéria vai se degradar em um dois dias ela já se degradou completamente ela já perdeu a efetividade dela como controlador biológico e no momento em que ela se degrada ela vira composto orgânico no solo então não tem problema ambiental seja o controlador biológico a bactéria mesmo ou quando a gente está falando na planta BT vai ficar as toxinas vão ficar dentro das células que são ingeridas pelos insetos então se essa planta eventualmente estiver em um ambiente e ela virar ela morrer e ficar no ambiente ela vai se degradar com uma outra planta normal então não tem problema nenhum tá eu achava inclusive que havia alguma pergunta em relação a comer BT porque porque que os insetos morrem e as pessoas não tem uma questão de especificidade mas tem uma outra questão eu vou acabar comentando né quando nós comemos brócolis vamos pensar no almoço de hoje eu comi brócolis vocês acham que vai ter DNA de brócolis no meu estômago e eu virar um brócolis ou algo do tipo não vai eu vou morrer porque eu ingeri DNA exógeno não não vou morrer eu ingiro todo dia DNA exógeno né de outros organismos se eu ingeri um milho com BT né expressando no caso nos grãozinhos dele também vai estar expressando essa toxina ela vai ser mais uma toxina mais um produto no fim das contas né vamos chamar assim que vai ser ingerido por mim e ela não vai ser ativada no meu organismo porque eu tenho um estômago antes do intestino eu tenho um estômago com PH ácido né nos outros animais que vão morrer né nos insetinhos eles vão morrer porque tem um intestino com PH base quando as toxinas são ativadas então assim essa é a pergunta que as pessoas mais me fazem quando eu falo sobre esse assunto mas e se eu comer o BT eu não vou não vai ser tóxico pra mim não não vai não vai fique tranquilo ainda bem né ainda bem se vocês me permitem fazer então acho que a última pergunta são 10 e 20 alguém vem e fala não né daí ia ser maravilhoso mas fazer o que né não brincando vai lá Emerson tu falou tu falou bastante de questão de prospecção e as três palestras elas interagem muito nisso porque tudo é uma busca né um aperfeiçoamento disso um aperfeiçoamento daquilo e assim a essência quando não de má intenção né é justamente pra melhoria seja lá do que for da humanidade como um todo vamos ser mais otimistas né mas assim em outras conversas que eu tive por exemplo com um grande micólogo do Brasil ele comentava a questão de projetos que ele recebia pra avaliação em que tinha muita bioprospecção né de moléculas e enfim de várias possibilidades no caso de fungos mas nessa perspectiva mas não tinha produção de patente né então a gente prospecta horrores mas a gente não transforma em tecnologia viável vocês conseguiriam trazer um porquê o que que a gente faz pra mudar esse cenário é o Brasil ainda tá muito se vocês me permitem começar o Brasil ainda tá muito atrasado nessa questão de colocar mesmo no papel e pedir proteção intelectual pra tudo aquilo que a gente prospecta mas eu acho que a gente tem tem trilhado um caminho um pouco diferente nos últimos anos a propriedade intelectual ela é importante em muitos momentos sim ela é importante mas acho que a gente não pode se até só a isso pra pensar no potencial daquilo que a gente tá desenvolvendo em uma consciência básica né como eu sempre falo fundamental science is fundamental não temos o que falar em relação a isso é imprescindível abrir a bioprospecção e o nosso potencial por meio dela não vai ser definido no fim das contas por quanto a gente consegue registrar por quanto a gente consegue proteger mas sim nós estamos carecendo nessa nessa questão de proteção da propriedade intelectual eu acho que a gente tem melhorado a gente tem melhorado mas eu ainda acho que a gente tá atrás obviamente talvez a gente na univers posso falar pela universidade né onde eu trabalho a gente por mais que a gente faça a pesquisa aplicada também acho que fica muito ainda no ambiente acadêmico e tal e a gente tem uma certa dificuldade de ir um pouco pra vida real eu tive a oportunidade de fazer um doutorado de sanduíche como a Grace fez em um pós-doc no Instituto de Biotecnologia da Bélgica e eles falavam em dinheiro o tempo inteiro eles falavam em patente o tempo inteiro anualmente eles mostravam o quanto de dinheiro eles tinham recebido por parte de empresas as parcerias eram super fortes e aqui no Brasil nós temos isso claro que temos tem institutos que tem mais ou menos tradição tradição nessas parcerias mas eu acho que a gente ainda está um pouco tímido nessa questão a gente faz muita coisa e assim é até um pouco vergonhoso porque a nossa biodiversidade é imensa o que nós temos de riqueza em termos de biodiversidade dentro dessa biodiversidade em termos de diversidade química fitoquímica já que nós estamos falando aqui de plantas que são potenciais medicamentos para um monte de coisa é incrível a gente deveria de fato explorar melhor então assim é uma crítica que a gente tem que se fazer a gente não pode perder oportunidade a gente tem que estar mais antenado com isso de transformar as nossas pesquisas em produtos tirar um pouco da questão da biologia a gente lida muito com isso na biologia as pessoas são um pouco avessas a Grace falou isso vamos chegar mais próximo das empresas cara a quantidade de biólogo que torce o nariz para a empresa é impressionante até no meu instituto uma vez a gente estava definindo um texto para o plano acadêmico do instituto e houve críticas que o texto estava no formato de empresa você vê o nível onde chega essas críticas sabe o fato de um texto de um projeto acadêmico do instituto ter cara de empresa como se a gente a gente também informa pessoas que estão lá na empresa o que a gente está fazendo de errado o biólogo precisa parar um pouco dessa história que nós somos a gente está lá no meio do mato com o pulsar pegando borboleta e não é só isso a gente trabalha em diversas facetas diversos aspectos e por que não empreender e por que não trabalhar na iniciativa privada por que não desenvolver produtos isso está dentro da alçada do biólogo por mais que a gente compita com engenheiros florestais com engenheiros agrícolas com engenheiros ambientais aquela zona de sobreposição com outras profissões mas nós estamos aí sabe a gente tem que ter essa mentalidade também de produzir algo para a sociedade que não é só conhecimento e educação então acho que a gente também tem que fazer uma autocrítica e se permite complementar a fala de vocês eu tive uma pequena experiência nos dois sentidos primeiro eu fiz um curso uma vez aqui na USP sobre patente é uma coisa extremamente burocrática extremamente demorada extremamente cara então você tem que são vários níveis então você tem a nível de patente no Brasil nacional e a nível mundial então às vezes você fica lá o início da patente demora oito anos e não sai entendeu e aí quando eu saio já está defasado o conhecimento a técnica então assim não é uma coisa tão fácil de alcançar e em relação a isso que o Weaver falou é extremamente importante a atuação dos biólogos nas empresas porque eu participei de projetos no meu mestrado e antes do meu doutorado aqui na USP eu tentei um doutorado na engenharia florestal da UFR que era a continuação do meu mestrado que tinha parceria com empresas e tinha um grande número de pessoas que eram engenharia florestais trabalhando na biotecnologia para melhorar a produção do cultivo de pinos mas são focos diferentes entre os profissionais então eles estão trabalhando com melhoramento com alguma outra coisa com a produtividade e alguns processos biológicos não cabem a eles cabem aos biólogos entendeu aquela coisa de conhecimento mais basal que é o que a gente discutiu aqui hoje cabe aos biólogos entendeu o biólogo tem essa formação para entender por exemplo o metabolismo celular entendeu a resposta celular então assim realmente precisa de ter atuação dos biólogos nessas empresas e falando um pouquinho mais de bioprospecção interessante que realmente focar nessa coisa da biodiversidade muitos processos muitas pesquisas envolvem por exemplo interação de química ecológica por exemplo interação inseto-planta nas plantas nativas muitas vezes você entendendo processos biológicos que atuam na tração e repelindo esses insetos através da planta você consegue identificar e trazer para produtos que pode ser usado para a saúde humana então assim patente em cima de processos talvez seja um caminho mais fácil do que patentear por exemplo patrimônio genético que já é já é já é protegido pela própria legislação brasileira em teoria é vamos ver se a gente muda um pouquinho desse cenário eu estou querendo implementar para o ano que vem uma nova disciplina aqui na biologia que é empreendedorismo em biotecnologia e aí vamos ver se a gente muda eu tenho aos poucos você participou da nossa e agora você vai esse é o nome da disciplina de vocês? eu não lembrava nossa disciplina é tópicos em biotecnologia mas ela envolve questões de empreendedorismo você participou dela então não é que eu venho eu fomento isso nos meus alunos desde desde o meu primeiro semestre como professora lá em 2017 eu faço eles criarem grupos que são empresas eles tem que ter uma missão eles tem que ter um objetivo eles tem que me vender um produto no final e aí eu defino digamos naquele semestre os alunos vão as suas empresas vão me vender um controlador biológico e aí eu faço tipo um shark tank no final por enquanto os prêmios são só bombons mas é bem divertido eu quero ver se eu consigo fazer algo mais direcionado ano que vem e assim nessa questão de empreendedorismo eu acho que a gente na biologia a gente é um pouco órfão não só de disciplinas mas assim de interação também a gente vê muito pouco nessa nossa disciplina por exemplo na USP a gente traz alguns exemplos de pessoas que saíram dos nossos laboratórios e hoje tem empresas ou que trabalham na iniciativa privada e a gente também traz gente de outros departamentos porque a gente não vai ter toda a formação para o biólogo entender empreender sabe então tem que trazer tem que fazer uma coisa assim o aluno tem que buscar também quem sabe o pessoal da administração de empresas então tem outras unidades dentro das universidades que podem contribuir a gente tenta trazer nas disciplinas que a gente faz mas isso é tudo muito limitado para a pessoa na verdade tomar coragem etc etc ela tem que buscar também essas oportunidades conversar existem esses centros na USP aqui em São Paulo tem o Cietec que é uma incubadora de startups que você tem assim algumas linhas de financiamento por exemplo na FAPESP para você tentar criar sua empresa que é um capital de risco não é assim você não precisa ter dinheiro do seu bolso para empreender tem gente que está disposta a investir em grandes ideias os anjos acho que tem e aí é convencer é ter boas ideias e convencer quem quer investir sabe as ideias não aí só depende de vocês todos né potencial tem espaço tem mercado tem e assim não pensar também em relação a essa questão das ideias a primeira ideia que eu tive não foi legal não deu muito certo cara você tem que inovar a partir da própria inovação da própria ideia o negócio é pensar fora da caixa unir três pontos diferentes e colocar um ponto em comum entre eles e é isso inovação é isso pode ser tanta coisa até até assim investimentas tem um monte de coisa assim de sustentabilidade hoje em dia que a gente nem pensa no nosso dia a dia eu faço questão assim como biólogo como vegetariano assim eu fico sempre tentando ver se eu estou fazendo coisa de errado dentro das minhas ideologias né uma vez eu me lembro assim me tornei eu sou vegetariano há cinco anos aí uma época eu falei assim nossa mas eu uso um monte de coisa de couro eu não como carne e estou comendo aí parei usar couro aí nossa mas eu como gelatina não como carne mas gelatina aí eu fui assim eu faço essas análises e assim para sustentabilidade também né tipo de a gente nós somos indivíduos então as nossas atitudes são pequenas é um passinho baby steps né então não deixar uma luz acesa não fechar a torneira enquanto você está ensaguando a louça são coisas pequenas nas nossas vestimentas tudo que a gente puder pensar pequeno ali que é sustentável é está valendo então assim na própria sustentabilidade do dia a dia a pessoa pode também empreender né puxar a importância da sustentabilidade meu e achar tem até aqueles sites que vê a sua pegada ambiental assim tudo que você pode fazer de errado e tudo onde você pode enxugar em termos de pegada ambiental e cara tem um monte de coisa para explorar aí é isso aí queridos mais alguma coisa mais algum comentário se deixar a gente vai parando a noite queridos acho que a gente pode enxergar por aqui pois é tu achou que era água olha aí o meu era só o copo não tinha cerveja queridos muitíssimo obrigado as palestras foram absurdamente fantásticas a discussão na mesa redonda foi demais tem vários outros comentários também alguns comentários mais gerais mas muitos elogios também aos três como eu vi os e-mails de vocês nas apresentações eu tomei a liberdade e coloquei no chat que o pessoal pediu de repente eu depoio na descrição depois do canalzinho do youtube para ter o acesso mais fácil claro e é isso muitíssimo obrigado de novo foi excelente obrigado a vocês foi ótimo próxima vez eu quero o cuca viu é sacanagem isso chamar a gente para falar em Joinville e não ter uma cuca para nós bom quando voltar ao presencial ir numa mesa presencial e a gente faz então com cucas veganas e vegetarianas tem cuidado pessoal alunos muito obrigado também pela presença de todos basicamente o pessoal se manteve tivemos média de 70 74 visualizações pessoas ao longo dessas três horas e meia que a gente ficou falando aqui no finalzinho deu uma caída mas é absolutamente normal também eu vi que já teve as inscrições também foram estabelecidas lá muito obrigado e é isso de repente mais adiante a gente se encontra de novo valeu valeu tchau 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 tchau